extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita a deputada que faça o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a relevante contribuição das práticas ligadas ao movimento hip-hop para as políticas públicas setoriais voltadas para o acesso e a garantia de direitos básicos e o enfrentamento à violência sofrida pela população periférica, em especial a juventude negra, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail recebido pelo Fale com as comissões do senhor Gersino Inocêncio, encaminhando denúncia de tortura em que militares foram submetidos a intenso sofrimento físico, uma vez que, ao invés de serem hidratados, foram submetidos a exercício físico mais de 200 polichinelos, flexões abdominais... Militares foram submetidos a intenso sofrimento físico, ao invés de serem hidratados, foram submetidos a exercício físico, mais de 200 polichinelos, flexões abdominais e que promoveu a desidratação forçada dos militares. O senhor Sávio Jader, enfermeiro e trabalhador do consórcio intermunicipal para atendimentos de urgência e emergência da Oeste de Minas, sediado em Divinópolis, denunciando que, após uma audiência nessa casa, em que expôs situações pelas quais passou no consórcio, está sofrendo retaliação, perseguição e processo de sindicância, no qual está sendo acusado de atos de negligência e conduta inadequada. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. A partir da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura, da Secretaria de Estado e Cultura e Turismo, representando o senhor Leônidas Oliveira, secretário estadual de Cultura e Turismo em Minas Gerais. Bem-vindo. Ana Carolina Marota de Oliveira Menezes, assessora-chefe da Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade, representando Michele Duarte, diretora de Proteção à Juventude, fica vivo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Bem-vinda. Adriano de Souza Gonçalves, coordenador do programa Artes da Saúde, da Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Ela que vai... O nome dela também está aqui. Juarez Tarciso Dairel, professor do Observatório da Juventude da UFMG. Ele está conosco de forma remota. Laila Vieira de Oliveira, educadora popular do Instituto Macunaíma. Bem-vinda. Frederico Eustáculo Maciel, presidente nacional da Rede Nação Hip Hop do Brasil. Letícia Barbosa dos Santos, movimento Barreiro. Thelma Rodrigues, professora, secretária... Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, representando Amanda Lima. Estão representando a Amanda Lima. Estão representando a secretaria. Estão representando a secretaria. Clara Carolina Oliveira Costa, integrante Babylon by Black, Slam. Se eu tiver falado errado, vocês corrigem aqui depois. De Patinga, Minas Gerais. Está de forma remota. Clara está ali. O Wilson Wagner Brandão Ribas, coordenador do Fórum Hip Hop de BH e da Casa Hip Hop Taquariu. Está de forma remota. Diego Stéfani de Faria, representante do Centro Cultural Margem de Ribeirão das Neves. Alguns outros convidados ainda estão para chegar. Mas, bem. Bem, essa audiência se insere no contexto da comemoração de 50 anos do Hip Hop, uma onda que vem mexendo com todos os estados, criando os grupos de trabalho, dentre outras finalidades, construir bases importantes para o decreto federal reconhecer e fortalecer a cultura hip hop. Há muito o que se falar, e poderíamos organizar debates sobre cada elemento que compõe o hip hop, como muito seria dito e não esgotaria o assunto. Por isso, em reunião ampliada, junto a vários representantes do movimento no Estado, optamos por fazer uma série de espaços de debate até o final do ano. Hoje, iniciamos o debate sobre as políticas públicas, mas ainda pretendemos dialogar com o orçamento, o fomento da cultura hip hop, a criminalização dos espaços construídos pelo hip hop na rua, memória e resistência, contar essa história para saber quais são os desafios atuais e o que precisa ser fortalecido nesse presente. Em 2021, fizemos uma importante audiência que fundamentaram projetos de lei em tramitação aqui na Casa e a lei recentemente sancionada, a Lei 24.446, de 2023, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cultura urbana do hip hop e seus elementos. Ouso a dizer que a cultura do hip hop, além de ser parte da formação identitária dos muitos jovens, se configura como um modo de ser e viver a cidade. traz também na sua prática, no seu sentido de existir, elementos que, para a gente, pensaram um projeto de sociedade, um projeto de nação. E é por isso que nós temos como pensar a superação dos problemas sociais sem pensar a dimensão da organização territorial. Se o capitalismo prega o individualismo, a competição, o hip hop sobrevive de valores de cooperação, solidariedade, pensar em comum, pensar no cuidado com o espaço, com as pessoas, e rompe a lógica do centro e coloca a periferia no centro. Ocupar o espaço é necessariamente transformar as práticas ligadas ao hip hop, que modifica os espaços, integra a pessoa, muda a cara da cidade, colore muros, denuncia a violência, a desigualdade nas letras, na poesia, mas também passa a mensagem de amor ao próximo e do bem viver. É fazer na tora o coletivo, é fazer na tora e é coletivo, ocupar o espaço da rua, do público, e contra a lógica de cada um no seu quadrado. A criminalização também é uma forma de impedir o questionamento do sistema, que ganha força e a arma que critica e organiza as revoltas. Hoje estamos aqui para falar dessa cultura que vai além das ruas, permeia dentro de políticas públicas, cultura essa que, muitas vezes, é a porta de entrada de pessoas para acessar serviços. Se realizar a oficina é parte do método ou meio para criar vínculos e reflexões com o público atendido, assim como a capoeira, também é parte de uma cultura preta, o grafite, a dança urbana, o rap, é parte constituinte da execução dessas políticas, então é preciso reconhecer e se perguntar. Qual o lugar do hip-hop ocupa na institucionalidade? O que o hip-hop tem feito na execução de políticas setoriais? É preciso identificar para reconhecer e valorizar. Há outras perguntas. Qual é a função social dos projetos do hip-hop para o desenvolvimento humano e comunitário? Temos várias políticas públicas e diferentes segmentos que realizam o atendimento do seu público, ofertando atividades, oficinas ligadas a elementos que compõem o movimento hip-hop. Como e qual é o papel do hip-hop na concepção e na execução dessas políticas? Qual a contribuição do hip-hop para o acesso à garantia de direitos, para o acesso a serviços básicos, para o enfrentamento à violência? O que está previsto no decreto que está sendo construído e qual a importância dele? Com isso, eu quero levantar aqui, por alto tema, algumas políticas públicas, ou programas e serviços que possuem, em sua execução, a realização de oficinas ligadas a elementos que compõem o hip-hop. Políticas setoriais, o Fica Vivo, oficina para jovens nos territórios de atuação do programa, o Centro Socioeducativo também tem oficina, espaço de conversa com adolescentes e cumprimentos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no meio fechado, o Programa de Arte da Saúde, BH, Meu Rolê, Contagem, é uma prática de promoção à saúde voltada para crianças e adolescentes que buscam o enfrentamento a situações de vulnerabilidade, risco social ou pessoal, usando a arte e suas diversas expressões com as principais ferramentas de produção de cidadania e o protagonismo infantil. É a Unidade de Acolhimento Transitório Infantil, o AIT, abriga temporariamente jovens e adolescentes que sofrem pelo uso abusivo de álcool e droga e vivem em situação de vulnerabilidade social ou possuem algum laço familiar frágil. Escola Integrada, o Programa Escola Integrada está presente nas 176 escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Belo Horizonte. O programa amplia não só o tempo, mas também o espaço de aprendizado. Escola aberta, abertura de escolas nos finais de semana, à noite, potencializa a parceria entre a instituição e a comunidade. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Criança e Adolescente, vulgo pró-jovem, é um dos serviços oferecidos a nível de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, vinculado ao CRAS, o Centro de Referência de Juventude da Prefeitura de Belo Horizonte, gerido pela Prefeitura e vinculado à Subsecretaria de Direito e Cidadania, centros culturais, casas de cultura, projetos sociais. O que já fizemos está sobre essa pauta. Nós fizemos, aprovamos o projeto de lei, mas nós queremos caminhar agora, e essa audiência vai nos subsidiar isso, a construir, junto ao governo do Estado, experiências positivas, como a que tem em Belo Horizonte, a Semana do Hip Hop, pensar uma construção no Estado para que a política de cultura traga o hip hop para dentro dessa cultura, para dentro da política, e que seja financiado pelo Estado. É o primeiro caminho para que a gente reduz a criminalização que está por trás do não reconhecimento do hip hop como cultura, como cultura que transforma os territórios, que dão resultados para garantir a segurança física e a segurança do jovem nos seus territórios. Então, nós queremos caminhar para isso, nesse diálogo, mas não queremos fazer só. Então, por isso que é tão importante cada um de vocês que vieram e que continuem caminhando com a gente nesse diálogo em todo o Estado. O Estado é muito grande. Nós não estamos falando de Belo Horizonte, não estamos falando da RMBH, mas em todas as regionais do Estado tem movimento e os movimentos seguem nós por nós, caminhando só, mas o pior de tudo é o fronte em relação à segurança pública, esse desafio de estar ocupando as ruas e não ser reconhecido pelo Estado, muito pelo contrário, ser perseguido por órgãos do Estado. Isso que a gente precisa mudar, e é por isso que nós queremos ouvir os convidados que aqui estão, e vão falar muito melhor do que eu. Eu convido para tomar assento à mesa a Valdirene Pereira Gomes, coordenadora do programa Arte da Saúde, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Bem-vinda. Aproveito para registrar a presença de Aline Franciele Lanza, diretora da Escola Estadual Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagem e Tecnologia. Bem-vinda, professora. A Juliana Rodrigues Câncio, professora do curso de dança, e Pablo Soares Blackdown, chefe da assessoria de audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Depois queremos te ouvir. Talvez é importante a gente saber qual será a função dessa assessoria nesse momento que a gente está aí buscando acessar a Lei Paulo Gustavo. É um recurso alto, e esse recurso precisa não só regionalizar, mas chegar nas culturas populares, nas culturas de rua. Queremos te ouvir depois como está isso. Bem, vamos começar aqui. Também compõe a mesa a Ana Cristina Assunção Leite, educadora do Pró-Jovem e Adolescente. Eu acho que não tem mais espaço aqui em cima, mas você pode ficar à vontade da gente ir revezando. Agora vamos ouvir o Frederico Eustáquio Maciel, presidente nacional da Rede Nação Hip Hop do Brasil. Queria combinar com você cinco minutos, para ir concluindo nesses cinco minutos, mas pode ficar à vontade. Colocar a sirene? Não, a Assembleia tem. Se preocupar, não, a Assembleia vai avisar. Obrigado. Mas, de todo jeito, eu vou colocar um tempo aqui, porque eu sei que eu me extrapolo. Primeiro, saudar toda a mesa aqui presente. Em nome da Andrea, em nome do Igor, em nome de Letícia Fox, Macunaíme, todo mundo que está aqui compondo essa mesa. Saudar todo mundo que veio aqui, na sua sexta de manhã, e está aqui. E saudar em nome de Reione, um grande guerreiro, pedra fundamental desse hip hop nessa cidade. E, com muito orgulho e muita honra, estou aqui mais uma vez nessa casa para falar de política pública para o hip hop. Quem não me conhece, eu sou o Negro F, batizado como Frederico Ostaco Maciel, mas a rua me reconhece como Negro F. Eu estou presidente da Nação Hip Hop Brasil. Para quem não conhece, é uma rede nacional, que atualmente nós estamos nos 27 estados da federação, discutindo política pública, debatendo política pública e buscando implementar política pública da sua forma mais transversal e coletiva o tempo inteiro. A gente já esteve aqui várias vezes nessa casa, e a última vez que a gente esteve aqui foi muito assertivo, porque a gente conseguiu avançar, debater, que hoje implementa no Estado de Minas Gerais essa lei importante de reconhecimento do hip hop. E aí eu queria, na minha fala, trazer nesse primeiro momento alguns pontos que eu acho que é importante a gente refletir aqui. Antes, eu começava a saudar também a Eden Alcântara, que é vereadora em Itaúna e é a presidente estadual. Ela não está aqui, porque ela está em uma agenda lá do Legislativo, mas mandar um salve para ela. Primeira coisa, acho que é importante a gente entender que o hip hop, o André já trouxe muito bem aqui, mas o hip hop cumpre um papel que muitas das vezes o Estado e a burocracia não cumprem, de estar nos territórios e estar em lugares que nem o CEP existe, mas o hip hop está lá, enfrentando, debatendo, discutindo, influenciando aquela juventude para pensar futuro, para sonhar e para buscar a sua liberdade no seu cotidiano ali, que muitas das vezes é violento e muitas das vezes esse Estado que só chega pela segurança pública e é invisível ali nesses territórios. Então, falando aqui principalmente do Estado de Minas Gerais, a gente tem um território muito grande e, com certeza, eu desafio qualquer um aqui, é perigoso você, de repente, ir para alguns rincões aí, algumas periferias, que nem deve ter nem água e nem luz, mas hip hop tem lá. Ele chega de alguma forma, seja através da escrita, seja através do desenho, seja através do comportamento daquela juventude ou seja através do dialeto que é praticado ali naquele cotidiano. E eu já quero começar também a trazer alguns desafios aqui. O Estado de Minas Gerais, por anos, a gente vem estabelecendo alguns canais de diálogo, mas eu acho que agora a gente precisa dar um ponto de avançar, de começar a sistematizar e praticar o que é possível para o hip hop desse Estado. A gente já avançou muito em outros governos, a gente chegou a ter um prêmio de reconhecimento dessas iniciativas no Estado inteiro, a gente já começou algumas tratativas e tem pequenas ações acontecendo, como o próprio Fica Vivo, como alguns eventos que acontecem, alguns poucos projetos ainda que são apoiados e patrocinados pela lei de incentivo, mas a gente precisa agora avançar e entender o que é o fomento do hip hop nesse Estado. E quando a gente fala de fomento, é fomentar mesmo com que essa cultura seja sustentável, porque muitas das vezes a gente passa a sobrevivência por isso. Outra coisa é entender como o processo formativo, e aí eu estou chamando a atenção para as escolas do município, tem pautado a política pública do hip hop, porque a gente sabe a potência da ferramenta do hip hop é, porque ela é intersetorial. E um outro ponto que a gente também precisa falar é que o hip hop também é economia, então o desenvolvimento social e econômico precisa se haver com a cultura hip hop, porque ela influencia, ela influencia a economia, seja no PIB, seja no ICMS, seja na forma de venda, então você tem lojas de tinta spray que vendem spray e arrecadam recursos, lojas de roupa que vendem, arrecadam recursos, e a gente não vê o retorno desse recurso que é arrecadado para a cultura hip hop, para a gente continuar também fazendo a nossa prática, e o quanto o hip hop hoje exporta. Poderia aqui falar inúmeros artistas, não vou citar nome para não esquecer de ninguém, mas inúmeros artistas que hoje são reconhecidos internacionalmente e vivem a sua carreira nacionalmente por causa do hip hop e levando o estado de Minas, então a gente está falando de Minas Gerais, que é um estado que é hoje falado no mundo inteiro, já deu tempo? Então, deixa eu concluir aqui rapidinho. Para concluir, nós estamos falando de uma cultura que faz 40 anos no Brasil, que tem 50 anos no mundo com essa cara preta, periférica, do gueto, que hoje é voz, é porta-voz, mas também é formação e é inclusão, mas é transformação de cotidianos. Então, o que a gente precisa entender é que esse hip hop é coletivo, e a gente precisa entender qual é a política pública que o estado tem hoje feito e propõe a se fazer para um futuro próspero, para o hip hop. É isso. Obrigada. A gente já traz dar um seminário para discutir a política intersetorial, mas no estado ela está nas caixinhas. Como é que a gente discute o acesso ao fomento na Secretaria de Cultura, mas também reconhecer esse papel que está na educação. e, por último, é discutir a economia. Nós precisamos debater como é que vai vir a lei orçamentária do estado e como é que vai estar a cara preta nessa lei orçamentária, que é algo que a gente está aqui no quinto ano de mandato, fazendo isso, de dar a cara preta para o orçamento do estado. A gente não consegue aquele monte de siglas, de nome, enxergar isso, e esse é o exercício que faremos juntos. Obrigada. Eu não informei, mas na Comissão de Direitos Humanos a gente procura ouvir primeiro sociedade civil organizada e depois representantes de estado, prefeituras, por isso a gente vai ouvir primeiro a sociedade civil organizada e depois a gente passa para o estado e para a prefeitura. E vamos revezar com quem está de forma online. registrar a presença da Stephanie Jéssica Geraldo, produtora cultural do Preta Produtora. Bem-vinda. Depois a gente abre o microfone para quem não está compondo mesa. Vamos ouvir agora o senhor Juarez Tarcísio Dairel, professor do Observatório da Juventude da UFMG. Só está em condição de falar, professor? Bom dia, bom dia a todos, a todas. Estou sendo bem escutada aí, Andréia? Talvez, sim. Estamos ouvindo bem. Bem. Bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Quero cumprimentar a mesa na pessoa de Andréia, bem como parabenizar a iniciativa super importante de trazer para o debate uma expressão cultural tão importante quanto o hip-hop. Então, antes de ser do observatório, eu queria frisar que eu sou professor aposentado da Faculdade de Educação da UFMG. e, desde muito cedo na minha carreira acadêmica, eu me deparei e passei a pesquisar o hip-hop como uma expressão cultural juvenil muito significativa. e, em cima disso, eu quero trazer algumas considerações para vocês. Eu acho que, quando pensar essa relação entre hip-hop e política pública, ela está muito colada ao próprio reconhecimento da juventude como sujeito de direito. lembrando que, até o início dos anos 2000, falar em juventude era falar só do adolescente que chegava até os 18 anos. Você não tinha uma ideia da juventude como essa fase da vida tão fundamental, tão importante para a própria cidadania. E, nesse sentido, está muito articulada essa dimensão, tanto do jovem como sujeito de direitos, como o jovem como protagonista da sua história, dos seus desejos, que se concretizam nessa expressão cultural tão forte. Outro ponto muito significativo que eu quero colocar é como falar em hip-hop é falar de cultura negra. Então, num país tão excludente, onde a questão racial o preconceito é cada vez sempre velado, quer dizer, a discriminação do hip-hop expressa a própria discriminação da cultura negra no Brasil, expressa essa grande desigualdade que existe nessa relação na história brasileira. Agora, no pouco tempo que eu tenho, acho que não me cabe muito... tem vários representantes aí do hip-hop que podem falar com muito mais propriedade que eu do próprio sentido do que é o hip-hop. O que eu quero trazer é muito, no meu olhar, o olhar do observatório, uma reflexão sobre a dimensão educativa do hip-hop, como que ele impacta na vida dos sujeitos da maioria, grande parte, sujeitos pobres, negros, das periferias. Lembrando que o hip-hop, antes de tudo, ele produz uma experiência, uma experiência no sentido mais profundo do termo, no sentido de que há uma dimensão que penetra na vida do indivíduo, o envolve subjetivamente e faz com que ele amplie as suas possibilidades. Então, falar do hip-hop é falar de uma dimensão de formação humana. Quando pensa o caráter educativo, não é tanto reduzido ao ensinar, aprender, mas no sentido de vivenciar experiências que ampliam a condição humana dos indivíduos. Eu acho que a experiência do hip-hop, as nossas pesquisas reforçam muito essa dimensão de ampliar essa dimensão humana da própria experiência pessoal. E como é que isso se concretiza? A gente pode pensar, por exemplo, na própria produção cultural juvenil. O fato de que o hip-hop produz, estimula os jovens na sua produção poética, musical. e, com isso, uma dimensão fundamental da construção cultural. Através das letras, eles falam de si e falam do seu lugar, da sua realidade. Então, tem uma dimensão reflexiva muito importante, onde trazem a periferia para o centro. Eu poderia dizer o hip-hop como uma crônica da periferia e o jovem como produtor cultural. Quantos jovens eu já não encontrei que vivenciam uma situação de exclusão total no trabalho, no cotidiano, e, quando sobem no palco, eles se afirmam, se afirmam como indivíduos, como negros que são, como sujeitos que são da sua própria história. Só isso já traz uma dimensão fundamental na construção de suas identidades. E aí, já que o tempo está terminando, eu só quero reforçar um pouco essa dimensão da ampliação da sociabilidade que possibilita um circuito de redes de troca entre as pessoas. A ocupação do espaço urbano e, principalmente, a construção de identidades individuais e coletivas. Uma identidade positiva, um espelho positivo a partir da sua própria produção e uma identidade a partir dos símbolos que o reconhecem. Então, nesse sentido, eu posso afirmar que o hip-hop se coloca para grande número de jovens que dele participam como um espaço de ampliação de projetos de vida, tornando-se um mediador de um determinado modo de ser jovem. Por isso, eu finalizo aqui agradecendo a participação e desejando que essa audiência pública seja o início ou a continuidade de uma valorização dessa cultura e, com isso, a própria valorização da própria juventude. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigada, professor. Importante. Eu notei algumas coisas aqui. Acho que a gente tem que aprofundar depois, mas eu senti necessidade de a gente provocar o governo do Estado porque a gente precisa produzir dados, até para produzir política, a gente precisa de dados. Eu acho que, se a gente começar com os editais e também cadastrando, reconhecendo onde estamos, a velha história, onde estão, como comem, como bebem, como dormem, como sobrevivem. Isso vai ser importante para a gente. E aí, eu acho que a academia, a universidade, também pode contribuir com isso. Eu fico pensando como é que está lá o curso de artes cênicas. Nós estamos lá, tem uma cadeira para discutir hip-hop e essas, e as várias vertentes do hip-hop. André, com licença, só um minutinho em relação a isso que você fala. O Observatório da Juventude é um programa de ensino, extensão e pesquisa. A gente tem uma série de pesquisas em torno do hip-hop em Minas Gerais e que a gente está à disposição de vocês na discussão, no debate e na sessão desses dados que temos acumulado. Olha, ótimo, ótimo. Vou marcar a reunião do governo do Estado e a gente fazer essas trocas, construir política com esses dados. Obrigada aí pelo Observatório já ter adiantado o que o Estado fará. Vamos ouvir agora o Diego e o Stephanie de Faria, representando o Centro Cultural à margem de Ribeirão das Neves. Primeiramente, bom dia a todos e todas. eu venho para falar da Borda porque é o seguinte, não são só lugares de exclusão política, são lugares de exclusão cultural mesmo. Querendo ou não, as questões religiosas chegam muito mais do que as questões culturais lá na Quebrada e lá na Borda. E lá na Borda, principalmente onde está a margem, é o lugar total da exclusão, é onde a gente está literalmente na divisa, então, nenhuma prefeitura quer brincar com a gente, ninguém quer dialogar com a gente. O Estado acaba por sua amplitude ser bem omisso com as bordas e as divisas, porque o centro está sempre em evidência e é isso, sabe? Tipo assim, o hip hop começa como um lugar de aglutinação de pessoas que buscam viver em paz. A gente cresceu, o hip hop cresce nesse contexto de viralizar a paz por onde passa e pelos contextos que seguem. E eu acho que é isso. A gente tem que entender que o Estado também se torna bem omisso, o Estado que eu falo em geral, o governo, a prefeitura, o governo federal, se torna bem omisso quando se trata de cultura nas cidades e nos interiores, sabe? E, cada vez mais, a gente vê uma dificuldade muito grande das cidades, principalmente do entorno, em construírem suas políticas públicas, em terem espaços de diálogo direto, sabe? O hip hop sempre foi formador, sempre esteve lá, independente do Estado ou não, está ligado? A gente sempre esteve lá, a gente sempre construiu lá e sempre vai continuar construindo. E é isso, eu acho que, por mínimo que seja o lugar onde eu coloco isso, mas o diálogo tem que ser real. Estou cansado de promessa vazia e eu acho que 90% das pessoas que estão aqui estão cansadas disso. Está ligado? A gente quer realmente grana para fazer o que a gente acredita, autonomia para fazer o que a gente acredita, porque é isso, a gente já é marginalizado há 50 anos, sabe? Tipo assim, de todo mundo que está aqui, eu acho que ninguém conseguiu passar num edital de lei de incentivo de primeira, está ligado? Mesmo tendo 15, 20 anos de hip hop, ninguém passou num edital de primeira. Então, eu acho que, tipo assim, entender como a cidade funciona, a borda funciona, como tudo tem acontecido na cidade, é dever, sabe? Do Estado e principalmente dos processos de gestão de cultura. o gestor de cultura que só fica sentadinho lá no escritório e não vai para a rua conhecer as pessoas, conhecer os lugares e principalmente os lugares que não são raipados, que não são amplamente reconhecidos, está fazendo um trabalho falho. Por que é isso? Sair de casa para ir no duelo, mano, todo mundo vai, eu vou, a galera vem de outra cidade para ir. Mas é isso, que dia que você foi na Margem, que dia que você foi no Sarau em Sarzedo, que dia que você foi em Santa Luzia, está ligado? Belo Horizonte é a capital, é polo, a gente é referência nacional de batalhas de MCs, mas e aí? O rei está lá há mais de 20 anos fazendo lá, ensinando gerações e gerações a dançar, sacou? E que dia que a galera foi lá? Que dia que vocês foram trocar ideia com o rei? Ou com outros educadores pela cidade? Então é isso, eu acho que a minha fala é muito nesse lugar, infelizmente, te dá raiva mesmo, não chega na gente, o diálogo não é real, sabe? O diálogo é extremamente fictício. E eu não queria chegar nesse lugar, mas é isso, compõe a mesa conosco uma das pessoas que, para mim, representa esse lugar de uma promessa falsa. A gente se conheceu num evento há algum tempo atrás e marcamos diversas reuniões, e até hoje eu estou esperando essa reunião com essa pessoa do diálogo da cultura. E é isso, nosso lugar é esse, de um lugar de verdade, onde a gente faz, independente, mas que a gente quer um diálogo real com os instrumentos do Estado. Obrigada. Você está na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos é o lugar da denúncia e é uma comissão presidida por uma mulher negra que, historicamente, precisou do Estado para sobreviver. Então, aqui é o lugar para desabafar mesmo, não tem que segurar as palavras, nem as emoções, porque nós estamos lutando contra um Estado racista. O racismo, ele é estrutural na vida de todos nós, e todos nós somos permeados, orientados pela lógica racista. Um país que foi criado, constituído a partir da lógica escravocrata, nós estamos há cento e poucos anos da abolição, nós estamos ainda caminhando para fazer essa abolição acontecer. Então, nós estamos hoje discutindo a cultura popular, cultura de rua, cultura negra, porque nós sabemos o papel dela nesse processo abolicionista, de construção de identidade, de corpo, de ocupação dos espaços, do modelo de cidade que nós queremos, que não é modelo cheio de prédios, cheio de polícia, mas é um processo mesmo, e foi muito bom que você venha, mora em Ribeirão das Neves, eu sei o quanto a periferia ainda é esse porão, não serve para Belo Horizonte, vai para lá. Nós estamos aqui para denunciar isso e mudar a estrutura, mudando aos pouquinhos, nós estamos pegando os farelos, eu sempre falo isso, nós pegamos farelos na mesa dos fariseus, que é isso que eu faço aqui, o que cai ali do Estado, a gente pega de emenda para fortalecer isso que o Estado ainda nega, nega a cultura negra como cultura, e eu acho que esse caminho que o Nego F trouxe, nós precisamos demonstrar o quanto a gente contribui para a economia, o quanto nós contribuí para a prevenção para a prevenção à criminalidade, não é a política do Estado que tem dado, tem tido eficácia nesse território, mas é o que nós fazemos e precisa ser financiado pelo Estado, chega de fazer sem o recurso do Estado, e nós vamos construir estratégia aqui para alcançar isso com o diálogo. Essa vai ser talvez a audiência que a gente vai pegar menos no pé do Estado, porque nós queremos aqui sair com propostas boas. Já teve uma audiência bem quente aqui e essa não será, porque nós queremos isso, queremos que o Estado saia daqui com algum compromisso com a gente, para a gente caminhar. Vamos ouvir uma mulher agora, nós, alguns homens, vou chamar a Letícia Barbosa do SANS, do Movimento do Barreiro. Tenha vontade aí. Salve, salve, gente. Bom dia. Eu sou Letícia, mais conhecida como Fox. Eu acho que sempre que a gente está discutindo hip-hop e falando, tem algumas coisas que são repetitivas, mas eu vou tentar focar um pouquinho em alguns pontos que eu acho que é legal a gente afirmar e também que eu acho que a gente precisa pensar quando é para falar de política pública envolvendo hip-hop. Primeiro que a gente tem que conseguir fazer o Estado entender o que é o hip-hop. Primeiro de tudo, porque o hip-hop é visto só como uma música, como uma expressividade jovem fútil, e o hip-hop é formado por nove pilares. E esses nove pilares do hip-hop são basicamente fundamentais não só para a construção da cultura e da juventude, mas da sociedade em si. A gente está falando dos quatro comuns que todo mundo cita, que é o MC, o DJ, o grafite, o breaking, mas a gente ainda tem o conhecimento, a linguagem, o empreendedorismo de rua, a música corporal e a moda urbana também. Então, a gente está falando de uma cultura muito complexa e muito diversificada e que abrange todos os pilares que se consegue tatear de alguma forma. Então, quando a gente vai falar em construir política pública com hip-hop, a gente não pode deixar o Estado pensar que a gente está querendo fazer festinha ou que a gente quer só fazer uma oficina meio ali, qualquer coisa, não é isso. A gente quer desenvolver a juventude através de nove ferramentas diferentes que o hip-hop tem para a gente. Eu acho que isso é muito importante de ser citado, porque a gente precisa quebrar esse estigma do que é o hip-hop, que parem de pensar que é só o rap, que é só a brincadeira. E aí também, quando a gente fala de hip-hop, mesmo que eu seja parte da juventude, seja militante das causas das juventudes, também vale lembrar que é isso, o hip-hop está no Brasil há 40 anos. Então, tem uma parcela do hip-hop que já está na melhor idade, que são as pessoas que construíram. E o hip-hop, ele traz a longevidade dessas pessoas, faz com que elas possam continuar contribuindo com a sociedade, que é uma coisa, que é um problema da melhor idade, que é quando você chega lá e a sociedade passa que você parou de contribuir. E o hip-hop dá essa sensação e dá esse protagonismo também para pessoas que estão na melhor idade. E, antes disso, na infância, o hip-hop está lá como um instrumento de educação, de fortalecimento dessa cidadania, de um guia, principalmente para a criança negra e periférica que não se sente pertencente da sociedade. Porque o capitalismo dá a sensação de que você pertence à sociedade quando você tem coisas. E as crianças que não têm coisas sentem que elas não são parte do mundo e das coisas. Então, pensar também nessa amplitude do hip-hop, que o hip-hop vem desde que você nasce e ele te acompanha até você morrer, a sorte daquele que esbarra no hip-hop em algum momento da vida, igual eu esbarrei. Eu, ali na pista de skate do Barreiro, frequentando desde a infância, passei toda a minha adolescência naquele espaço e foi ali que eu construí minha carreira e é dali que eu vivo hoje, como produtora cultural, como elaboradora de projetos, como alguém que contribui para a minha própria comunidade. Então, isso é importante de falar porque é isso. O hip-hop é uma forma de comunicar com essa parcela da sociedade muito ampla que ele comunica de forma, principalmente com a juventude, que outras pessoas não conseguem conversar. A diferença de um professor formal, institucionalizado, dentro de uma sala de aula conversando com um jovem e de um arte educador é que o arte educador consegue falar, o arte educador consegue se comunicar com aquele jovem, consegue fazê-lo compreender, consegue fazê-lo refletir e consegue fazê-lo ser contribuinte para a sociedade de alguma forma. Então, a gente pensar que nesses espaços onde nós temos os artes educadores e até mesmo palestrantes, eu mesmo não sendo, de fato, uma arte educadora, eu também vou ali no sócio-educativo, eu também estou ali nas casas de acolhimento e a gente consegue dar para a juventude e para as crianças uma coisa chamada pertencimento. Quando você não tem pertencimento a uma sociedade, você se sente excluído, você não consegue contribuir de fato. O sentimento de pertencimento faz a gente conseguir viver. A falta do pertencimento faz a gente ficar doente da cabeça e a gente tem uma juventude adoecida. A juventude que não está abraçada pelo hip-hop de alguma forma, pela ideologia, pela conversa, pela reflexão, ela está adoecida. Então, eu tenho uma coisa para falar sobre pertencimento, que é isso, a cultura, ela dá pertencimento, o hip-hop, ela consegue dar pertencimento para um jovem, ele começa a gostar da quebrada dele, ele pensa, por que essa pracinha não está da hora, vamos correr atrás, quem vai arrumar, quem vai consertar tal coisa. Ele começa a gostar da própria quebrada, ele quer fazer alguma coisa para contribuir, ele faz parte de um movimento. E, se o jovem não tem pertencimento na comunidade, não tem pertencimento na cultura, tem uma coisa que dá um pertencimento muito mais fácil, que é o crime. O crime dá essa sensação de pertencimento para a juventude quando ela está esquecida. Se o jovem não pertence a nada, não pertence a ninguém, ele não faz parte de nada, o crime abraça e ele consegue essa sensação de pertencimento. E ali ele vai encontrar isso que ele está procurando, de uma forma errônea, iludida, mas vai encontrar. Então, o que eu queria deixar era mais isso e deixar a frase de que, antes do Estado começar a ajudar a gente com alguma coisa, ele vai precisar parar de atrapalhar. Então, antes da gente começar a pensar a construção de política pública para o Estado poder ajudar a gente em alguma coisa, o Estado precisa parar de atrapalhar a gente e começar a cumprir legislações que já existem. A gente já tem legislação que não está sendo cumprida. Então, a gente precisa começar a cumprir a legislação, o Estado precisa parar de atrapalhar a gente e depois a gente começa a pensar como é que ele vai ajudar de alguma forma. É isso. A revolução será feminista e negra ou não será? Eu não tenho dúvida disso. eu vou registrar, eu vou voltar a registrar aqui, mas acho que eu já falei, Mariana Fortes Carvalho Antunes, diretora de formação educacional, profissional, esporte, cultura e lazer do Centro Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Seu nome está aqui, daqui a pouco eu te dou a palavra. vamos ouvir agora de forma online o Wilson Wagner Brandão Ribas, coordenador do fórum de Hip Hop de BH e da Casa do Hip Hop da Aquaril. Vou passar o salve, gente, bom dia. Meu áudio chega aí, tranquilo aí, gente. Está chegando. Pode crer. Satisfação estar com vocês aqui, mesmo de forma online, para mim é muito diferente estar nesse formato. Eu me organizei, primeiro eu quero justificar de não estar aí presente, eu me organizei para estar aí presente, infelizmente na caminhada, a gente teve um desacerto com o carro, ficando sem freio, aí teve que voltar para trás e agora estou aqui testando esse novo fórum. Mas eu sou o Réber W2, a minha senha é o Wilson Wagner Brandão Ribas, sou o Réber há 24 anos do grupo Vozes da Periferia BH, estou aí nessa caminhada, moro na Zona Leste de Belo Horizonte, nascido e criado no Taquariu, hoje eu estou no Granja de Freitas, mas tenho a minha atividade voltada para esse complexo do Taquariu, que é o Granja e o Taquariu. Estou no hip hop, como eu já disse, há 24 anos, eu sou um desses jovens que, diante das falas que já foram registradas, um jovem recrutado pelo hip hop, abduzido pela cultura hip hop, um jovem que viveu situação vulnerável e que o hip hop estendeu a mão, segurei a mão do hip hop e estou segura nela até hoje, e fiz parte da primeira juventude revolucionária aqui no nosso território através do hip hop. E esse impacto que o hip hop causa na minha vida, causou na minha vida enquanto jovem e na minha formação até hoje, estou com 43 anos, é o que a gente quer para o hip hop, enquanto o reconhecimento e o fomento dessa cultura, que daqui a alguns anos a gente tenha relatos de pessoas que foram jovens, que foram, que se envolveram com a cultura hip hop, foram resgatados pelo hip hop e estão informando e preparando e salvando outras vidas. O que o hip hop mais fez de contribuição nesses 40 anos no Brasil foi salvar vidas, foi estar onde o poder público não esteve, não pôde chegar, foi conversar com quem o poder público não pôde conversar, não pôde dialogar, né, e quem mais, quando a gente fala aí, né, da questão da violência envolvendo a juventude negra periférica, né, quem mais se opôs à violência e à criminalidade dentro do território que não fosse de uma forma repressiva foi o hip hop, né, buscando a juventude para a caminhada certa, longe do vício das drogas, longe da criminalidade, nem quanto vítima, nem quanto autor da criminalidade, o hip hop, ele tem, né, isso na sua caminhada, não só a arte, tá ligado, mas o impacto através da sua arte. O hip hop, a gente, a nossa expectativa é que o hip hop, né, a gente tem um fórum do hip hop municipal, é que haja um fórum do hip hop estadual para a gente discutir o hip hop a nível estadual e esses impactos em outros lugares onde, né, são mais isolados do que o nosso, né, que outros lugares alcance através do hip hop espaço como a gente tem alcançado aqui em Belo Horizonte, como a Semana do Hip Hop, o próprio fórum do hip hop, discutir o hip hop com o poder público, todo mundo sentado, né, na mesma mesa falando sobre a cultura hip hop e seus impactos. tanto econômico, né, social, como uma cultura transformadora, resgatadora. É, né, como eu já fui apresentado aí, eu sou coordenador, né, do fórum do hip hop e eu também sou coordenador da Casa do Hip Hop da Aquaril, que hoje é reconhecido como ponto de cultura, né, e sou também membro do Nação Hip Hop Brasil e a gente viveu várias experiências por todas essas caminhadas e a gente tem uma prova fundamental de que o hip hop impacta o seu território que é quando a gente fala da Casa do Hip Hop da Aquaril, né, a nossa expectativa é que haja a Casa do Hip Hop da Aquaril reconhecida, Casas do Hip Hop reconhecidas em vários territórios, né, de Minas Gerais, porque é um impacto muito positivo. A gente conseguiu ocupar um lugar onde não chegava serviço público nenhum, onde o índice de violência era muito grande, né, e hoje o espaço ele é referência para a juventude daquele lugar, é um espaço de referência não só, né, cultural, mas também social e de assistência, né, naquele território. A Casa do Hip Hop ela não atende só a cultura hip hop e abrange todas as outras culturas potencializando, né, o local culturalmente. para o Estado discutir o hip hop dentro do Estado, né, eu acho que o primeiro passo seria a partir dessa audiência a gente começar e desenhando esse fórum do hip hop estadual, né, porque a gente precisa, além desse reconhecimento, desse fortalecimento da cultura hip hop, né, dessa potencialização, né, ter jovens conduzindo o hip hop, isso para nós é muito normal, porque o hip hop começou pela juventude, né, principalmente pela juventude negra. Para a gente é muito normal, mas a gente tem que ampliar isso e potencializar isso, a gente não quer a juventude de hoje marchando o chão que a gente marchou para a gente estar aqui falando do hip hop de forma tranquila, sem perseguição, né, a gente não quer a juventude marchando o mesmo chão, a gente tem que causar uma evolução nesse tratamento do hip hop, né, a gente já foi perseguido, né, pela polícia, por causa do hip hop, a gente não quer isso mais, a gente já teve espaços onde acontecia o hip hop repreendidos, a gente não quer isso mais, a gente quer o respeito desses espaços e a consideração por tudo que o hip hop fez, não só a nível nacional, como falando de nós aqui, esse impacto que causou e que continua causando. A gente quer esse reconhecimento, esse respeito, a gente quer estar junto nessa discussão, nessa construção, né, muito importante, né, estarmos sentados conversando de igual para igual, eu sou também oficineiro do programa Fica Vivo, né, foi através de uma oficina do Fica Vivo de rap que a gente conseguiu restabelecer o hip hop dentro do Taquahill novamente, tá ligado? Eu sou oficineiro do programa Escola Integrada, então, o que a gente faz é que o impacto que a gente causa foi, né, o aprendizado do hip hop, então, a gente tem que pensar nessa perspectiva de como ocupar os espaços com o hip hop, de estar dentro das escolas também, né, porque o hip hop, ele tem muito potencial, tem muito a ser explorado, ele tem muito para impactar, né, com a nossa cidade, com o nosso estado, com as nossas vidas, né, principalmente da nossa juventude negra e periférica, né, vamos juntos nessa caminhada, mas, saudações a todos vocês que estão disponíveis. Ixi, caiu, travou, não é, entendeu? ...passos, sim, há alguns anos atrás e através de muita luta, muito... ...e colocando... ...e colocando... ...e colocando... ...pessoas... ...é... ...nosos representantes aí nos trabalharmos juntos, pode crer, acho que é isso, né, quero deixar meu salvo, o Fórum do Hip Hop de BH está à disposição, né, a gente tem nossa reunião, nosso encontro, toda primeira e segunda-feira do mês, a gente vai ter a nossa, daqui a pouco nós vamos divulgar aí nas redes sociais, mas ela está prevista para segunda-feira, às 19h, no CRJ, então você que é daqui de BH aqui, né, 19h no CRJ, vamos estar lá reunindo o Fórum do Hip Hop e é um espaço que propõe esse diálogo com o Podem Público, né, e que a gente pretende aí, brevemente estar aqui conversando, enquanto o Fórum do Hip Hop também é estadual, nacional, e a gente tem aí, né, uma movimentação nacional, mas graças a esses 50 anos do Hip Hop, do Hip Hop, o Hip Hop é falado em todo o Brasil, e hoje a gente tem que ir nesse mal e sair com coisas concretas daqui, beleza? Beleza! Salve, salve, família! Estamos juntos e misturados! Salve, salve, família! Obrigada, Wilson! Nós vamos dar uma corridinha aqui, porque tem uma pessoa do Estado que vai precisar de sair às 11h, aí precisa ouvir todo mundo para ele poder se posicionar, e também, agora vou passar a palavra para a Ana Cristina Assunção Leite, ela também tem trampo mais tarde, e aí ela pediu já para fazer a fala dela, educadora do pró-jovem e adolescente. Então, como falaram, meu nome é Ana Cristina, no Hip Hop sou conhecida como Tina Soul, sou integrante de algumas crios de grafite, e a gente teve aqui várias falas, uma fala do Digo maravilhosa de protesto, da Letícia Fox também, de protesto, e eu venho falar no meu lugar de cidadã. Estou no pró-jovem, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincos, e, como o Hip Hop está no pró-jovem, como o Hip Hop é um movimento que influencia a juventude. Eu venho também agradecer ao Rei, que está ali na plateia, aos meus 12 anos, ele que me apresentou à cultura Hip Hop, lá no Miglin, que hoje é o centro de referência da juventude. E é bem o que a Letícia Fox disse, que é um movimento que te dá identidade, é um movimento que te influencia a ser uma pessoa melhor, que te politiza também, porque, na minha época, eu participei do Hip Hop Chama, que era um movimento que politizava a galera que estava ali participando, e isso foi muito bom para mim, porque eu consegui levar para a minha escola uma oficina de grafite, conseguir levar para a minha escola uma oficina de break, conseguir levar para a comunidade o que eu tinha passado, o que eu tinha vivenciado pelo Rei, pelo Sérgio Anjos, que é um grafiteiro também, da cidade, que também está na maior idade, e que faz dele uma referência, faz dos dois uma referência muito presente dentro da cultura Hip Hop. E é isso que o Hip Hop faz pela cidade de Belo Horizonte e regionais. E a margem fica sempre esquecida. Quem está ao redor nunca é contemplado, e, se é, só é contemplado porque chegou no centro, porque foi para o centro, porque conheceu no centro da cidade, mas tem muitos jovens que não conseguem, não têm dinheiro para pagar uma passagem, não têm acessibilidade, e a política pública simplesmente esquece daquele jovem, mas o Hip Hop abraça. Se o Hip Hop não chegar, a criminalidade chega. O Hip Hop chegando, ele cria identidade negra, porque muita gente ainda se considera pardo nesse Brasil que eu, sinceramente, acho ridículo. Estamos passando por uma formação, não é, Bim? Que a galera simplesmente fala e engrandece que existe pardos no Brasil. Somos negros e a gente precisa resistir, se unir, se formar, se politizar para conseguir falar e conseguir os nossos direitos. Nós somos senhores de direitos. E a juventude está aí, o Hip Hop tem uma força muito grande de influenciar a juventude, um poder simbólico muito importante. E essa influência forma pessoas. E quais são o tipo de pessoa que a gente quer para daqui, o tipo de pessoa que eu quero para minhas filhas, o que eu quero que elas sejam. E se elas crescerem no Hip Hop igual estão crescendo, já está maravilhoso. Entende? Eu vim falar sobre o serviço de convivência, que é da assistência social. Eles estão presentes nos CRAS. E o que o serviço faz? Ele cria vínculo com o jovem para conseguir enxergar desproteções desses jovens. O Estado consegue? Não. Então, o que eles fazem? Vamos colocar o Hip Hop para dialogar melhor com essa juventude e a gente conseguir chegar nas desproteções e conseguir avaliar e ajudar aquela comunidade, aquelas famílias de uma forma mais assertiva. Mas isso através de quê? Do diálogo que o Hip Hop tem, constrói, e da vivência, do fortalecimento de vínculo que um arte-educador, como a Letícia Fox disse, o Digô também, consegue chegar e que um professor da academia não consegue. Então, a minha fala é bem breve, é sobre isso. Muito grata. E é isso. Educadora, obrigada. E eu fiquei reflexiva nisso. A gente está buscando políticas culturais que fortaleçam o Hip Hop, mas o Hip Hop já é política de Estado. Por que é que o Estado está atrapalhando, não é, Letícia? Se ele já reconhece vocês como política, reconhece o trabalho que vocês fazem, tem algo aí nebuloso, e o nome disso é racismo. Usa o corpo negro, usa a nossa tecnologia, usa a nossa inteligência e nos persegue depois com esse mesmo conhecimento. vamos ouvir Manifestação Cultural, vamos ouvir agora um pouco a Amanda Lima. Amanda, você está ouvindo a gente? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Estamos ouvindo. A gente não está ao vivo mais, não é? Não está ao vivo, não? Está ao vivo? Não, não tem problema. Eu só gostaria de trazer... Só acrescenta, eu queria estar ao vivo aí, 150 cidades assistindo. Mas é isso, está aberto para você, Amanda. Então, pessoal, desculpe, eu tive um problema com conexão aqui no interior, isso é muito comum de acontecer, mas, felizmente, eu estou aqui para poder falar com vocês. Eu sou a Amanda Lima. no hip-hop, eu sou MC, compositora, conhecida como artista pitonissã. Eu falo aqui representando a sociedade civil-artística aqui no sudeste de Minas Gerais. Aqui eu sou de três corações e estou representando essa área aqui. Tinha mais um participante também que teve um problema de conexão. Infelizmente, eu acho que ele não conseguiu participar e eu estou representando também. faço parte de um coletivo, um coletivo de hip-hop que soma 25 anos de corre, todo mundo trabalhando muito dentro dessas políticas culturais. Eu sou produtora artística e cultural e eu gostaria de ressaltar algumas necessidades que eu vejo que tem aqui no interior quando se trata de hip-hop, e quando se trata de toda essa narrativa não chega aqui. E independente de não chegar a determinados editais, eu tenho três intervenções culturais, eu vou tentar ser o mais breve possível para falar com vocês. A primeira intervenção é a falta de acessibilidade que as prefeituras aqui no interior e pelo pouco que eu pude acompanhar no YouTube na parte que eu não estava conseguindo me conectar aqui com vocês, eu estava acompanhando do outro lado e eu pude observar que não é só aqui, é uma grande parte da região aqui de Minas Gerais no interior que a gente está trabalhando, a gente está na linha de frente trazendo acesso e cultura, porque a cultura é muito importante para um povo, é o que determina quem a gente é. independente de verbas que venham e de editais que abram aqui para o interior de Minas, a gente está fazendo movimento e a gente tem uma dificuldade muito grande para se comunicar com as prefeituras, para se comunicar com as pessoas que deveriam estar dando espaço para a gente continuar plantando e semeando esse trabalho árduo e independente que a gente tem feito durante muito tempo. Eu gostaria de ressaltar também aqui a intervenção que alguns autores da sociedade civil pediram para eu trazer, trazer mais informação sobre projetos culturais, sobre projetos de fomento e trazer essas informações, esses editais para dentro das cidades do interior. Aqui a gente abrange uma região muito grande, a gente tem Varginha, tem Cambuquira, todo mundo está trabalhando. Se a gente tem um espaço, uma casa de cultura do hip hop, a gente consegue abraçar mais as pessoas, abraçar mais, tirar as crianças da rua, porque o foco do nosso trabalho é esse, levar informação e acesso para os artistas, ter um espaço seguro para poder trabalhar no Islã de Poesia, dentro de um sarau, para poder trabalhar dentro das batalhas de rima que estão acontecendo. temos pessoas aqui das batalhas de rima que saíram daqui do interior com a verba do próprio bolso, com as famosas vaquinhas comunitárias. Então, se a gente tivesse um aporte, tivesse mais informação chegando e acessibilidade, democratização de acesso e conseguir construir essas casas de hip hop, conseguir construir e trazer esses editais direcionados para a cultura do hip hop para a afrocultura brasileira, aqui a gente já ia estar dando um passo muito grande na evolução e na construção nacional, porque o interior também faz hip hop, o interior também constrói de maneira independente e é importante que a gente olhe com um olhar mais vivo e de acalanto para essas pessoas que somos nós. A gente está aqui na linha de frente falando em prova de todas as minorias, marginalizadas e excluídas que de maneira independente está trabalhando e fazendo. Então, a gente precisa desse olhar mais caridoso e trazer isso para dentro do nosso mundo e descriminalizar as ações, porque tem muita gente trabalhando duro para que isso aconteça. E repito mais uma vez, de maneira independente, imagina o que nós não podemos fazer se a gente tiver um aporte e mais orientação, se não fecharem as portas para a gente, se abrirem essas portas para a gente poder passar, porque a gente está com sede de fazer e de construir. Então, a gente precisa que vocês olhem para a gente dessa maneira construtiva, porque a gente sempre trouxe coisas boas para esse mundo e agora com essa compreensão de pretitude que a outra irmã estava falando ali da compreensão de pretitude, que nós estamos começando a nos compreender bem mais como pessoas pretas. Isso é cultural, é um resgate cultural e o hip-hop faz esse resgate e luta contra esse apagamento que vem vindo há muitos anos atrás, desde a época de colonização do nosso país. E é isso. Eu achei que ela ia cantar para a gente, não, né? Não, hoje eu não vim para cantar, gente. Hoje eu não vim para cantar. Não, obrigada, obrigada. A próxima vez a história está presente. Eu precisava trazer essa narrativa porque é algo muito gritante aqui, é uma necessidade extrema que a gente tem e uma dificuldade muito grande de se conectar com as políticas culturais, porque eles não entendem o hip-hop como cultura, e a gente precisa que o hip-hop seja entendido como cultura. Obrigada, Amanda. Falando do desafio de interiorizar as políticas, acesso, e a sugestão foi muito boa, a casa do hip-hop, um espaço seguro, é um debate que a gente pode levar para as prefeituras, para os conselhos de cultura, mas que a gente também pode conversar com o Estado, pensar esses espaços, disputá-los e, quem sabe, conquistar mesmo esses espaços. Vou passar agora para a Laila Vieira, de Oliveira, educadora popular e de Instituto Macunaíma. Bom dia. Está rolando? Está? Bom dia. Eu queria agradecer à Flávia, que fez esse convite, e também agradecer à Andréia por esse convite aqui. A segunda vez que eu venho, a gente estava lá embaixo, digo eu, a gente está acostumada a ficar do lado de lá. Já fiquei muito do lado de lá com as brigadas populares, com o tanto de manifestante. Acho que é isso também, essa coisa de os dois lados. Quando é que a gente está do lado de cá? O que significa estar do lado de cá também? Eu queria citar alguns nomes aqui. Eu sou Laila, sou professora de língua portuguesa, literatura, sou arte educadora, sou palhaça também há uns cinco anos. E eu queria citar uns nomes aqui. Blitz, Russo, Rei, Serginho Anjo, Ninja, João agora, Escrevivente, que eu acabei de conhecer, Marcão Pesada, Cheilinha, Sharp, Digô, o Evandro Nunes, o Dust, o Leandro Isne, que está aqui também, parece, no online, a Larissa Morim, o João Paiva e a Abelha. Essas são pessoas que eu conheci, e agora estou conhecendo a Letícia também, já vi a Letícia uma vez lá no Barreiro. Mas nesses anos, assim, sendo educadora social, arte educadora, em vários lugares. Os lugares que eu trabalhei, Programa Fica Vivo, Programa Pro Jovem Adolescente, o Socioeducativo, na privação de liberdade mesmo, internação provisória, internação mesmo, aqueles três anos de cumprimento de internação, saúde mental na UAT, fui educadora social na UAT também, o PJI, que eu acho que acabou, não sei como é que está agora, mas era um programa que funcionava ali no Grajaú, no Jaraguá, e agora eu trabalho no Instituto Macunaíma, no Barreiro, que é uma instituição que existe, eu acredito, há seis anos, com três projetos, o Respeito à Minha História, o Extensão do Saber, e o Negritude, que é um projeto mais jovem, está começando agora, eu ajudo na coordenação dele, e nele a gente tem quatro educadores, entre eles, são três mulheres e um homem, nele tem o João, e assim, o João trabalha com o filme e poesia, e todos esses lugares que eu citei, e todas essas pessoas que eu citei, ou eu trabalhei junto, trabalhei com o Rei um tempo, lá na Cruz de Malta, enfrentamento, e assim, não tem nenhuma crise em dizer disso, dos enfrentamentos que a gente fez, na questão religiosa, nesses espaços, que eram concentrados, e ainda são, muitos dos nossos programas, ainda são geridos, executados, por instituições religiosas, o que é um debate que a gente tem que fazer, mas pensar por onde o dinheiro passa, quem gera esse dinheiro, mas eu queria falar uma frase do Blitz, o Blitz foi a primeira pessoa que eu trabalhei, lá do Taquari, eu trabalhei no Projovem Doicente com ele, e um dia ele falou assim, numa reunião, a oportunidade é um cavalo de rabo na testa, e os meninos ficavam assim, porra, o que é isso? E é muito bom ver adolescentes aqui, eu acho que um pré-adolescente, dois adolescentes, e isso mobiliza, então eu queria falar do hip hop nesse lugar, o hip hop enquanto eu não sou rapper, eu não sou artista do hip hop, mas eu trabalhei durante um tempo, quando a Flávia me convidou, eu falei assim, nossa, mas eu não sou do hip hop não, ela falou, mas acho que falar dessa experiência do hip hop, quanto que você experienciou disso? E aí eu fui repensando para poder falar, e durante vários momentos, o hip hop foi uma potência, então ele é uma linguagem, então é muito difícil, e aí eu fico pensando no Negro F aqui, na Ana Cristina, no Digô, o tanto que é difícil, eu acredito que é, para mim também é, falar sentado, existe um movimento, existe uma coisa física do hip hop, que não dá para ser só essa coisa palestrante, mas também achei muito interessante, a companheira lá de Teres Corações dizer assim, eu não vim para cantar, porque é isso também, eu não vim para cantar, porque muitas vezes o artista, eu acho que os meninos devem ter, ela e eles devem ter vivenciado isso, muitas vezes a gente é o artista, a gente está lá para poder fazer uma festinha ali para a galera, um espaço cultural, não foi nenhuma em duas vezes, por exemplo, que eu fui em vários espaços para discutir saúde mental, e o artista saúde estava para fazer a parte cultural, que bom, que bacana, mas quando é que as crianças vão dizer, quando é que os adolescentes vão dizer, eu acho que isso também é importante, dizer disso assim, o hip hop é uma política já existente, apesar da política institucional, apesar dos deputados, apesar dos políticos, apesar de quem gere, dessa coisa de gestão institucional mesmo, ele já existe, eu acho que a Letícia foi muito feliz quando disse assim, tem que parar de atrapalhar, a gente, eu lembro quando a gente estava na Ventosa, no Pro Jovem Adolescente, a menina falou assim, a gente tinha funk e rap aqui no cabaré, e era legal que chamava cabaré o lugar, só que a polícia fechou, porque o pessoal estava vendendo droga lá, eu falei assim, se você fosse vender doce, você venderia aonde? No lugar que tem muita gente ou pouca gente? Eu fiz uma discussão, obviamente, depois, a coisa de associar o hip hop, você cortou minha fala naquela hora, de associar o hip hop, associar o funk, como associou a capoeira, como associou o samba, ao crime, e não é, é uma potência, é uma linguagem, e aí eu queria terminar com uma fala do João, nessa primeira reunião que a gente fez lá no Macunaíma, desses educadores, ele falou assim, não dá para falar de hip hop sem se conhecer, sem dizer de mim, quem eu sou, e é isso que ele dá, ele dá identidade, ele é, por si mesmo, identidade, acho que apesar do poder, apesar das instituições, e eu acho que são as instituições, são os espaços de poder que tem que procurar o hip hop, não o hip hop que ficar reivindicando o tempo todo, porque ele já existe, e obviamente, eu acredito que tem mesmo, que tem verba para acontecer, não pode fazer só na militância, ou só na boa vontade, como muitas vezes é pelo amor, pelo prazer, pelo desejo, não, as pessoas têm que ser pagas, têm que sustentar suas famílias, e ele gera mesmo dinheiro, ele gera muita potência mesmo, acho que é nesse campo assim, e a gente continua a debater depois. É, Laila, é isso aí. Olho para você, eu não esqueço da saúde mental, eu acho que a gente sempre lembra de você, porque lembra desse lugar também de fala, que é da saúde mental, e esse papel, quando se fala, cria identidade, a gente também está se curando, e é uma ciência muito avançada, a gente construir ferramentas de cura, psicológicas, mentais, para o racismo. Então, eu vejo, nessa atuação do hip-hop, nas suas várias dimensões, uma cura para uma chaga muito aberta ainda, que é o mal que o racismo faz sobre nós, e os territórios que a gente vive. Obrigada, Laila. Vou passar de novo para alguém online, é o Jesus Aparecido Pereira. cativeiro do hip-hop, ele vai falar lá de Lavras. Tem condições de falar, Gerson? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, voltou a imagem. É porque eu não sabia mexer nesse aplicativo aqui. É um desafio para a gente. Bom dia para vocês todos aí. Eu sou o Zuz aqui de Lavras, sul de Minas. Já estou envolvido com o hip-hop desde meus 10 anos de idade. Hoje eu estou com 46 anos. Então, já fazem 36 anos que eu estou nessa cultura. Já praticamente passei por todos os elementos. Tive um grupo de rap de 99 até 2018. Estive em atividade com ele. A companheira Tina Soa aí falou do Hip-hop Chama. E eu lembrei, eu estive presente, até achei aqui o papelzinho aqui, a credencial desse evento, que ajudou bastante também na minha formação, como agente da cultura hip-hop. Eu tenho um espaço aqui na minha residência, que eu e a minha esposa estamos trabalhando aqui, construindo um espaço para estar trabalhando a cultura hip-hop, que a gente já faz algumas batalhas aqui na garagem de casa, oficina. Eu trabalho com a arte do grafite também. Uma grande dificuldade que eu acho que atrapalha muito para a gente, que já foi falado aí sobre as prefeituras e tal, mas eu acho que é que atrapalha mesmo são os secretários de cultura. A maioria das pessoas que entram nesse cargo aí não tem muito a ver com a cultura ou às vezes trabalha com um tipo de cultura, valoriza aquilo e menospreza as outras. Então, a gente tem uma dificuldade aqui em Lavras para estar dialogando. Eu observei que em 2017 entrou uma pessoa aqui nesse cargo e ela fez uma diferença, mas foi poucos meses que ela estava trabalhando e deram um jeito de tirar ela da prefeitura, porque estava fazendo. Então, assim, aqui a gente conseguiu instituir uma lei aqui municipal há pouco tempo, através de uma ajuda de uma vereadora companheira nossa aqui do Partido dos Trabalhadores, a Rosa de Oliveira. ela conseguiu uma lei que institui o dia 17 de setembro como dia municipal do hip-hop aqui em Lavras e o mês de setembro como mês do hip-hop aqui em Lavras. Esse ano, a gente fez umas atividades nesse mês, encerra amanhã, né? Amanhã vai ter uma batalha de b-boy organizada por dois b-boys aqui da cidade. Fiz algumas oficinas de grafite, consegui pegar uma galerinha, levar para a rua, pintar. Eu estou com um trabalho aqui nas escolas de estar conscientizando os professores, o pessoal da diretoria e tal, para eles conhecerem o que é o hip-hop, porque uma coisa que atrapalha muito é isso também, quando a gente vai apresentar algum projeto, alguma coisa assim. Geralmente, secretário, o diretor vai falar, não, eu apoio o hip-hop. Aí, quando você pergunta o que é o hip-hop para você, aí a maioria vem, ah, não é o rap? Ou então, não é o pessoal do break? Então, o que eu sinto a necessidade é dessas pessoas que estão ocupando esses cargos de entender o que é a cultura hip-hop. E eu sinto até muita falha também, muita gente do próprio movimento, que eu vejo muito, às vezes eu participo de alguns grupos que falam lá que é para debater sobre o hip-hop, mas eu vejo só MC debatendo que tem que fazer show de rap, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece os outros elementos. E isso é muito nítido quando acontecem os festivais, de estar pagando um cachê absurdo para um MC destaque para poder levar público para o evento, e arruma uma derrite, dá cinco latinhas para uma pessoa fazer um grafite, arruma 15 minutos daquele espaço, coloca um decoflexo ali, e fala que os b-boys estavam presentes também. Eu acho isso uma falta de respeito, até mesmo que eu venho notando muito que a gente está com trabalho aqui de formação mesmo para estar apresentando para a molecadinha nova que está chegando, os elementos, como o elemento DJ, que hoje em dia é uma raridade. Se você for andar aqui em Minas Gerais, você vai contar no dedo as pessoas, a cidade onde tem DJ de hip-hop. Quando eu falo DJ de hip-hop, é aquela pessoa que manipula a música, que faz os scratch, que faz as colagens, não o DJ que toca na pista, que isso tem um monte de pessoas que tocam nas festas, toca o rap, toca as músicas da cultura hip-hop, mas DJ de hip-hop que trabalha com scratch, colagens, back-to-back, essas performances, são poucos e eu sinto a necessidade de estar tentando trazer mais molecada para isso. Uma das dificuldades é os valores de equipamento, valores de materiais, então aqui nesse espaço que a gente tem na minha residência, que é o cativeiro do hip-hop, eu tenho um olhar bom para o futuro porque eu tenho esses equipamentos, eu tenho um par de toca-disco desde o ano 96, quando eu ainda tinha o grupo, a gente adquiriu para estar fazendo as nossas apresentações e estou buscando parceria para estar conseguindo material para essas pessoas que eu estou fazendo oficina aqui, por exemplo, eu fiz um evento no dia 16 e 17 de setembro numa escola estadual aqui da cidade, então eu coloquei alguns alunos que eu faço um trabalho lá nas quinta-feiras para poder estar pintando o muro da escola e alguns alunos que participaram aqui no meu espaço do cativeiro do hip-hop para estar pintando lá e uma necessidade que eu vejo nisso é porque às vezes a gente faz muita oficina e vai lá e estiga o moleque para ele fazer um grafite, só que o moleque não tem uma condição de chegar em casa e pedir o pai depois para comprar uma latinha de spray que é caro, então a minha luta no momento que está sendo isso de conseguir uma estrutura para pelo menos dar uma sequência nessa molecadinha que está aprendendo, que está com vontade de se envolver para eles para eles ter uma condição de estar praticando aquilo que está aprendendo no caso o grafite eu faço um corre aqui no material que eu trabalho com grafite também trabalho com pinturas comerciais e tal com o uso do spray então eu estou conseguindo suprir essa demanda aqui com uma galerinha nova que eu estou conseguindo trabalhar aqui e aí a gente quer trabalhar os elementos do DJ o lance da casa de hip hop a gente fez tanto corre aqui nessa caminhada que eu tenho aqui dentro do hip hop e é muito desanimador assim o diálogo com a prefeitura então devido a isso a gente resolveu a gente mesmo tomar a iniciativa e de forma independente construir não a casa do hip hop mas a gente está conseguindo construir o cativeiro do hip hop a casa do hip hop né Gerson você transformou a sua casa na casa do hip hop é em Lavras Gerson está tendo uma aceitação muito boa aqui da população dos projetos que a gente anda fazendo aqui ontem a gente tivemos uma reunião com essa vereadora aqui um trabalho dela aqui no cativeiro então a gente está sempre em atividade está acontecendo batalha de MC pela cidade está tendo esse trabalho com o B-Boy em algumas escolas aqui com um parceiro nosso aqui também e a gente está trabalhando aqui no cativeiro aqui em várias atividades também relacionado a gente quer construir a casa não um espaço de festa o objetivo aqui é tornar está falhando ali mas nós estamos entendendo que a casa do hip hop é esse espaço educacional esse espaço de assistência mas eu tenho um estúdio aqui na minha residência que eu produzo a galera nova que está chegando eu abro o espaço aqui para estar gravando de forma totalmente gratuita as oficinas que a gente realiza aqui também é tudo gratuita não tem cobrança de ninguém então eu estou bem assim animado animado com essa movimentação que está tendo na nível nacional nos últimos eu acho que esse cinquentenário aí que foi acendido nas redes agora está sendo muito positivo para as pessoas que estão tendo conhecimento do hip hop porque no próprio movimento pessoas às vezes que cantam rap não sabem o que é o hip hop às vezes o b-boy que dança ali não sabe o que é o hip hop então a nossa luta que está sendo essa de formação de passar a essência que eu sempre falo nas palestras que eu faço nas escolas eu já passei por todas as escolas municipais as públicas aqui as particulares também as faculdades que tem aqui em Lavros já passei em todas para fazer trabalho também o que a gente fala é isso na verdade eu não tenho a intenção de tirar a molecada da rua eu tenho a intenção de instruir elas para elas caminhar na rua de uma maneira correta porque se eu tirar a molecada da rua acabou o hip hop também onde vai ter os grafites onde vai ter ação na rua então a intenção não é tirar a galera da rua mas conscientizar elas de ela estar fazendo um trabalho legal na comunidade multiplicando isso onde elas vivem esse é o meu momento de fala eu vou ter que sair agora às 11 horas também para buscar minha filha na escola que hoje a responsa está na minha responsabilidade aqui e eu agradeço muito pelo convite eu queria estar aí pessoalmente mas infelizmente que nem eu falei para a Flávia eu estou com um probleminha no documento do meu carro e não teria como eu fazer essa viagem mas de forma online também foi bastante produtivo muito agora a presença a possibilidade de participar online das audiências tem permitido o estado todo participar e inonerar as pessoas porque de fato nós temos acompanhado muitas situações de violência envolvendo a segurança pública em Lavras acho que nossa assessoria jurídica deve ter ido umas três vezes em Lavras para poder acompanhar as batalhas principalmente quando é na praça central lá de Lavras porque a presença da polícia no sentido de desmobilizar o evento tinha sido recorrente e a nossa companheira Rose lá de forma muito inteligente deu uma resposta institucional que amenizou um pouco essas violações que estavam acontecendo que bom desse retorno vamos seguir aqui com a audiência obrigado Gerson vamos ouvir agora a Clara Carolina Oliveira Costa é integrante do Babylon by Black Slam de Patinga você pode também pronunciar melhor o nome do movimento ela está online também Babylon by Black meu nome é Clara Costa eu sou de Patinga e a minha atuação no hip hop é em duas regiões distintas a gente atua tanto na zona da mata na cidade de Viçosa como em Patinga no Vale do Aço eu gostaria de separar eu cumprimento toda a mesa quero dar um salve aí para a fala da Led Fox que adiantou muito do que eu gostaria de falar aqui e dá para eu atualmente eu sou produtora sou proponente de um projeto pela lei Rouanet que chama o quinto elemento a oralidade na cultura de rua do Vale do Aço e a nossa o nosso foco é a oralidade do movimento do hip hop as batalhas de MC os saraus e os islãs produzo o islã e foi a parte dele que eu comecei a me envolver nas escolas a gente também tem um oficina do Fica Vivo aqui em Patinga atualmente a gente mora em Patinga e eu gostaria de dividir a minha fala em dois momentos que é o primeiro o âmbito educacional e como nós utilizamos nós confeccionamos materiais autorais livretos e zines organizamos batalhas de poesia na escola e temos um trabalho muito grande no fator educacional utilizando o hip hop com uma metodologia integrada a todos os conteúdos programáticos da educação básica tanto o ensino fundamental como o ensino básico como o ensino médio nós temos um catálogo de várias oficinas que utiliza a oralidade e saudando todos os meus ancestrais aqui do interior o meu pai que tem uma luta extensa pela MST e meu pai gestou a escola eu nasci dentro de uma escola e a ferramenta do hip hop me permitiu dialogar em uma cidade de Sosa uma cidade que é muito muito mais antiga que Patinga ela tem mais de 150 anos então ela tem um contexto racial bem distinto de Patinga e essas duas realidades ela me fez desenvolver a mim e a Babylon by Black enquanto essa ferramenta educacional e nós tentamos fazer essa ponte da tradição à contemporaneidade porque o hip hop é essa reutilização da tecnologia ancestral e essa reutilização esse resgate que várias pessoas falaram como produtora do interior a Babylon by Black enfrenta todos todos os desafios que todo mundo trouxe e acho que eu vou dar um double tree aqui no quesito da Secretaria de Cultura dando um exemplo de Viçosa nós queríamos fazer um bloco de hip hop com DJs de discotecagem em Viçosa e o prefeito de Viçosa ele proibiu todos os eventos no mês de fevereiro no mês de retomada em que a Secretaria de Cultura e várias fez uma movimentação enorme eles proibiram a gente queria fazer esse bloco como outros blocos de Viçosa blocos tradicionais muito ligado a Viçosa tem uma tradição longíssima de muitas coisas negras muitos quilombos e essa proibição ela aconteceu com esse prefeito já mais de uma vez então essa perseguição da Secretaria de Cultura ela é ela é favorosa ela afastou a gente de Viçosa e a gente ainda tenta porque ela tem um contexto de evasão escolar de várias questões educacionais muito graves gente roubando os quilombos enfim é um contexto político muito grave e a educação ela permitiu a gente acessar os quilombos as escolas e ter mais contato com isso e na parte educacional no Fica Vivo Agora a gente acha o Fica Vivo ele é uma estrutura que gera autonomia mas tem várias limitações no quesito a criminalidade o que os gestores cobram dessas oficinas essa questão a gente já chegou a escutar que não era pra gente focar na técnica da oficina e sim nos dados de crime esperando que todos esses jovens sejam criminosos estão nesse contexto que a gente procura esses jovens sendo que temos estudantes pessoas na oficina produzindo coisas excelentes multiplicando isso no seu território então a gente precisa que esse fato da criminalidade ele seja colocado sim como um fator mas que ele não pode que ele não espere que todas as pessoas de um território tão amplo bata só nisso e assim a gente fala dos gestores dos analistas que são majoritariamente brancos que não estão no contexto do território e que cobram isso que eles eles precisam articular o território que cobram da gente que é prestador de serviço cinco horas uma coisa e eu sou cientista social eu sou formada em ciências sociais então a confecção de material didático todas as coisas que a gente faz aqui é extremamente autoral e ao mesmo tempo que permite essa autonomia ela poda nessa questão da criminalidade e faz com que a gente tenha essa responsabilidade que é gigante que não cabe num prestador de serviço e a parte do diagnóstico eu gostaria de falar e ampliar e já aprovou esse projeto para todos e todas que estão acompanhando que é um projeto de mapeamento e diagnóstico desses eventos de rua da oralidade e é algo que a gente já está fazendo no Vale do Aço e a nossa a nossa meta é avançar e continuar mapeando porque sem os dados não tem como a gente propor essas melhorias eu fiz ano passado um catálogo do ISLAM de Minas Gerais de todas as comunidades de Minas Gerais a gente fez um diversos diálogos que é um projeto de Belo Horizonte um mapeamento das bibliotecas e todos os grupos ligados à oralidade então tem muita gente trabalhando e as especificidades do interior do interior aqui ela gira muito mais do que dinheiro as proibições e várias questões várias especificidades que num diagnóstico objetivo a gente pode tratar então esse investimento no mapeamento no diagnóstico isso precisa ser também uma iniciativa do Estado eu acho que esse diagnóstico ele precisa ser feito por produtores e a gente trabalha com a pesquisação que é trabalhar junto com esses produtores ver como está ocorrendo a produção circulação e comercialização das batalhas dos saraus e dos islãs no território e uma última coisa para acabar assim é o nível em Patinga que tem um dia municipal do UFOP e em Vistosa a gente já propôs para um vereador e o projeto de lei já está escrito e já está para passar mas além dessa burocratização e das coisas que são necessárias a gente quer frisar de novo da necessidade da Secretaria Estadual de Cultura passar essas inconstitucionalidades por exemplo de um prefeito proibir um mês inteiro de atividades de eventos de cultura pela criminalização não só do movimento hip hop mas de toda cultura negra de uma cidade e região então esses fatos eles são bem recorrentes eles acontecem de fato e atrapalha bastante uma última coisa que eu queria falar é que além de toda a precarização as técnicas dos elementos do movimento hip hop são extremamente sofisticadas e como o amigo Jesus falou um equipamento de disco a gente não tem nenhum acesso a um equipamento de toca discos nós não temos acesso a comprar latinhas para poder desenvolver e a nossa oficina de hip hop acaba ficando no freestyle que é o que a gente pode levar a caixinha de som com as canetinhas mas mesmo assim a oficina de hip hop é uma oficina que precisa de alguns recursos que não temos e o desenvolvimento técnico ele é primordial tanto para a luta contra a criminalização como para o desenvolvimento de uma manifestação cultural isso aí qualquer manifestação cultural é eu gostaria de falar muito obrigada clara clara me desculpe os companheiros homens mas cada vez que eu ouço as mulheres aqui nossa senhora elas estão não só fazendo papel de estado mas muito consciente da tarefa que a gente precisa sair daqui com compromisso com ela eu vou passar para a secretaria de cultura eles têm um compromisso a gente ainda tem algumas pessoas da organização civil mas o Igor precisa sair mas eu quero ao passar a palavra para ele também provocá-lo com algumas coisas que a gente ouviu aqui e que eu acho que a secretaria de cultura pode nos ajudar avançar nesse sentido já foi dito aqui que era importante ter uma casa do hip hop esse espaço seguro para produção um espaço que tivesse equipamentos gerido pena que a gente não vai ouvir as experiências de Belo Horizonte que tem coisa bastante avançada em Belo Horizonte eu acho que o governo do estado pode apostar e como nós somos um governo liberal não tem como dizer disso nós estamos falando de sustentabilidade geração de renda geração de emprego então é possível foi falar da premiação porque essa burocracia dos editais a gente vivenciou isso com mesmo com o edital de africanidades mesmo com o edital do Congado há uma burocracia que dificulta muito desanima as pessoas a participarem e muitas delas não conseguem nem acessar o recurso e depois a prestação de conta é a outro é outro desafiador então pensar em premiações para que reconhecer o que essa juventude já está fazendo já está produzindo seria uma boa iniciativa outra coisa é disputar o orçamento pensando nesse fomento sustentável que é o que eles estão falando equipamentos caros a latinha então as oficinas elas precisam ser sustentáveis e a gente tem que pensar não queria usar audiência para isso mas tem que lembrar que o governo do estado deu isenção por exemplo para a locadora de carro por que a gente não consegue incentivo fomento para que a juventude possa ter esses equipamentos para as oficinas e que o equipamento seja permanente mas fomentado pelo estado então acho que eu falei disso e depois eu vou pensar aqui desburocratizar os editais pensar na casa do hip hop na premiação no fomento e aí eu já passo a palavra para você Igor Arce Gomes subsecretário da subsecretaria de cultura de secretaria de estado de cultura e turismo representando o senhor Leônidas Oliveira que é secretário de estado de cultura e turismo do estado de Minas Gerais obrigado primeiro bom dia a todos e a todas deputado André obrigado pela oportunidade eu tenho vindo a esta casa aqui constantemente eu adoro isso aproveito para agradecer e parabenizar toda esta casa e a todos os deputados sobretudo os deputados da comissão de cultura nossos colegas deputada Lohana deputada Bela deputado professor Clayton que é o presidente da comissão de cultura deputada Macaé Evaristo que também faz parte da comissão de cultura que aprovou nesta semana o nosso projeto de lei de centro que contribui em pelo menos 60% das ações que foram comentadas aqui que ainda não foram regulamentadas obviamente porque o pé de centro foi sancionado na quinta-feira na quarta-feira perdão e agora a gente vai partir para o decreto para regulamentar esse projeto de lei que se chama de centro justamente pensando nessa descentralização não somente dos recursos mas na democratização do acesso e eu agradeço muito a todos esses deputados que votaram de forma unânime na aprovação da mudança da nossa lei da cultura do estado de Minas Gerais bom foram falados aqui eu vou citar primeiro agradecer todas as falas contribui bastante a gente aprende muito são repertórios de diversos municípios a gente pode utilizar isso inclusive a nosso favor para poder conscientizar os secretários municipais em algum momento em alguma circunstância do movimento hip hop foram citados aqui alguns projetos de lei de incentivo aprovados e capitados executados na capital sobretudo porque até então os projetos eles são sim em suma executados na região centro-sul de Belo Horizonte não é nem somente na capital de Belo Horizonte infelizmente a concentração de recursos na região centro-sul de Belo Horizonte ela é verdadeira e real isso aponta os nossos indicadores e é por isso que a gente quer descentralizar esse novo projeto de lei porém projeto de lei de incentivo como cura como família de rua e como tantos outros que foram comentados não é política pública são projetos de lei que se submetem às nossas renúncias fiscais e captam os recursos e utilizam delas para fazer a execução de uma política captada por meio da nossa lei de incentivo mas não é uma política de estado não é uma política de governo percebendo isso eu conversei algumas vezes com o Fred nós trouxemos agora recentemente o Black Dom para casa para ele fazer parte da equipe justamente para trazer essa visão periférica trazer essa visão negra trazer essa visão da afro-mineridade e não somente do hip hop no qual ele faz parte mas também do cungado dos nossos terreiros da capoeira do samba também onde que ele se inclui e ele está contribuindo já bastante nessas políticas públicas que nós estamos construindo no mês de outubro agora a partir de uma conversa que nós tivemos com o Fred Negueff e isso já estava agendado de uma certa forma com a equipe do estado nós vamos fazer uma reunião setorial com o hip hop com o movimento hip hop no mês de outubro será a gente não tem o dia certo eu não posso gravar mas vai ser ou dia 17 ou dia 18 de outubro uma reunião com todos os representantes do hip hop e a gente quer fazer o mais rápido possível esse convite para que venham representantes de todo o estado e caso aqueles que não possam comparecer nós teremos a participação online também mas o mais importante que será uma participação efetiva porque a partir desta conversa é o que a gente vai fazer nas partes das subcomissões para regulamentar o decreto a respeito do fomento desse novo projeto de lei quando você fala deputado Andréia da prestação de contas da burocracia dos processos nós lançamos um único edital este ano que foi o edital do Afro Mineridades no qual que era sobretudo da parte dos terreiros das folhas de reis das guardas de congado ela é realmente infactível ela acontece existe uma burocracia muito parte dela a gente não consegue fugir e aí a gente tem uma outra preocupação que é a formação e a capacitação desses agentes culturais que isso é uma política nossa que nós temos que preocupar e fazer mas referente a prestação de contas nós vencemos porque a prestação de contas para essas pessoas será diferente do que uma prestação de contas como acontece com o fundo do audio de cultura e isso está descrito se eu não me engano no artigo 15 ou 16 do novo projeto de lei descentra a prestação de contas ela acontecerá por meio de uma fotografia registro fotográfico ou registro audiovisual de que aquele seu projeto foi executado poderá ser submetido a solicitação de planilha orçamentária caso o tribunal de contas solicita que aí ultrapassa a instância da escritaria de cultura do estado de minas gerais mas é justamente tentando facilitar ao máximo esse repasse do recurso do fomento eu não vou eu quero responder todas as perguntas eu tenho o lançamento dos editais da paulo gustavo hoje aproveitando para falar nossos editais da lei paulo gustavo serão 10 editais no montante de 200 milhões de reais que nós vamos soltar hoje já com pagamento previsto no mês de dezembro então por isso que hoje um dia está um pouco corrido eu gostaria de falar que algumas ações culturais referente ao hip hop ao movimento hip hop elas têm sido feitas óbvio que a gente precisa aprender e aperfeiçoar todas elas eu acho que é por isso que nós estamos aqui nós temos feito na biblioteca pública do estado de minas gerais e com a rede de bibliotecas do estado ou seja passando para outros municípios a batalha de islam da biblioteca pública de minas gerais que é referente a poesia aproveitando o movimento literário junto com os membros do hip hop para fazer duelo de islam da biblioteca que fica localizada na praça da liberdade e o mesmo acontece em diversas outras bibliotecas na nossa rede são mais de 900 bibliotecas que tem no estado de minas gerais tentando transformar isso em uma política de estado e não de governo porque aí ela vai perpetuar e aí os problemas que você falou que tem com ao invés de ajudar primeiro evitar que atrapalhe Letícia a gente tem que solucionar e saber aonde que nós estamos atrapalhando a gente precisa desses exemplos se é a polícia militar se é alvará de corpo de bombeiros se é aonde que está sendo esses empecilhos para a gente poder contribuir talvez essa reunião setorial eu gostaria que você participasse para você poder contribuir nesses movimentos é muito importante a sua participação e diante disso nós fazemos a cada quatro meses encontros com todos os secretários municipais de cultura no grande teatro palácio das artes e aí talvez seja o momento de a gente fazer um espaço do hip hop nesse encontro que envolve sei lá 700 secretários municipais de cultura que vão dos 853 municípios para a gente poder conscientizar os secretários municipais da importância do hip hop para a gente não ter o problema que nós tivemos em Lavras como foi citado para a gente não ter o problema como teve três corações foram dois municípios que falaram que tiveram problemas com seus secretários municipais talvez é uma conscientização mas não por mim eu endosso quem tem o momento de fala são vocês então se a gente levar alguém do movimento hip hop mostrar a conscientização do hip hop a importância do hip hop na parte da inclusão social na parte de formação porque muito além da geração de emprego e renda que é assim importante a gente tem a economia sustentável a gente tem a economia da terceira idade que aí 50 anos não entra ali da terceira idade que é o tempo que temos aqui mas ele inclui inclui sim por exemplo rappers como o Evandro que fez hip hop na década de 70 60 que hoje já é pai já tem seu movimento então essa economia ela é muito importante também mas antes disso a gente precisa saber que o hip hop a gente pode fazer uma parceria com a secretaria de educação com as mais de 3.500 escolas do estado de minas gerais para a gente poder entender aonde que esse movimento é importante na formação na capacitação tira as crianças como foi dito aqui da criminalidade como é importante então acho que esse movimento no lugar de fala de vocês é importante no nosso encontro de gestores junto com o Black Dom e aí eu convido junto com o Black Dom vai saber direcionar o Fred também da prefeitura que são os meus braços que eu converso mais para poder direcionar esses apontamentos gostaria só de mandar um abraço para a Eden do movimento hip hop muito colega minha e ela foi lá no meu gabinete outro dia me pediu uma cadeira do nosso conselho do estado de minas gerais para o hip hop e isso foi atendido na próxima regulamentação nós teremos um representante do hip hop no conselho de cultura porque a política pública é muito importante eu volto a falar gente o fim ele é muito importante o dinheiro chegando é muito importante descentralização é muito importante chegar no barreiro é muito importante mas existem políticas que precisam ser feitas antes a própria burocracia então tendo uma pessoa dentro do conselho com o hip hop é importante a Edenia ela conversou muito comigo a respeito a gente chegou no consenso sobre edital da mesma forma nós teremos a Lealdir Blanc número 2 com o recurso que vai chegar do governo federal agora no mês de outubro novembro onde terá editais exclusivos específicos para o movimento hip hop a gente não pode fazer isso na lei Paulo Gustavo porque se trata de uma lei sobretudo do audiovisual mas que vocês podem participar tanto com pessoa física quanto com pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos vocês podem participar só não é exclusiva para o movimento hip hop mas a Lealdir Blanc terá editais específicos sobretudo isso é muito bom você está afirmando aqui que haverá isso não tem a menor dúvida isso foi solicitado já deputada isso já foi conversado nas subcomissões isso não é nem novo tem muitas pessoas que podem estar aqui participando que já sabem disso existiu subcomissões da lei Paulo Gustavo que foi solicitado isso e tiveram coisas que não conseguimos fazer na lei Paulo Gustavo e sim na Lealdir Blanc pelo caráter do recurso pelo caráter da legislação federal e aí pelo caráter burocrático mesmo então não é somente o hip hop não isso aconteceu por exemplo também com as artes cênicas que também é uma demanda muito solicitada por nós então e a Lealdir Blanc será um recurso muito maior e não somente anual serão cinco anos subsequentes nós seremos recurso da Lealdir Blanc para poder fazer esse tipo de política pública e gostaria também de falar já avisar que nós temos uma reunião já agendada com as lideranças do aglomerado Cabana Pai Tomás para refletirmos sobre o movimento hip hop não somente o hip hop mas é uma das pautas para levarmos junto ao CONSEC ao nosso conselho que hoje também além dos lançamentos editais da Paulo Gustavo hoje abrem a votação de novos membros do nosso conselho então participem elegem membros da sociedade civil que vão debater com o Estado o último conselho foi um conselho incrível nós tivemos um conselho onde foi um conselho efetivo cobrando políticas públicas que foram pessoas eleitas por vocês da sociedade civil e hoje abre uma nova eleição que a gente precisa de ter pessoas com o mesmo perfil que nós tivemos o conselho que cobre do Estado que construa junto com o Estado essas políticas públicas então é muito importante essa eleição falei disso quando foi falado do decreto referente ao fomento é muito importante falar que o governo federal e muito bem feito a gente tem que parabenizar inclusive a Margarete Menezes nossa ministra que está aqui em Belo Horizonte hoje numa agenda que nós teremos ela fez um decreto que regulamenta o fomento como inteiro por inteiro inclusive a prestação de contas esse decreto se não me engano é do mês de maio deste ano e a gente já está utilizando esse decreto do fomento é um decreto do fomento em geral ele foi utilizado pela lei Paulo Gustavo ele foi utilizado por projetos retroativos da lei Aldir Blanc número 1 será utilizado na lei Aldir Blanc número 2 e para projetos da lei Rouanet e também projetos do fundo federal e o Estado de Minas Gerais já está utilizando esse decreto do fomento como regulamentação tanto é que todos os editais da Paulo Gustavo tem o percentual referente a digamos a minoria que eles se entendem com a minoria LGBTQIA+, e por aí vai os negros e sim então nós estamos atendendo todo a esse percentual e são poucos Estados que ainda atendem esses percentuais porque não é regulamentado federativamente e Minas Gerais já está utilizando esse decreto federal para construir os seus editais como construiu a lei Paulo Gustavo agora seus 10 editais muito importante ser dito isso e assim foi feito afro-mineridades assim nós vamos fazer com todas as nossas próximas leis e independente se o recurso é federal ou não recurso do Estado fundo estadual de cultura por exemplo terá a mesma regulamentação agora com o projeto de lei de Centra e também com o decreto do fomento que está nos guiando tanto na prestação de contas quanto na distribuição dos recursos e referente ao espaço hip hop deputada que é uma pauta que você mencionou eu não consigo afirmar que agora não consigo ver um local específico mas é o que a gente pode debater e construir juntos porque o Estado tem equipamentos públicos que de repente a gente pode construir junto com o governo e aí eu envolvo também o secretário de cultura e turismo Leandro de Oliveira para a gente ver se existe algum equipamento central que consiga faça localização mobilização também que as pessoas possam ir para que isso possa ser um local do hip hop mas eu não consigo afirmar aqui como que isso será construído a gente pode construir em conjunto a partir dessas reuniões setoriais que nós estamos fazendo muito obrigado realmente eu pedi aqui a palavra para a deputada por causa do lançamento dos editais da Paula Gustavo e eu preciso realmente sair só por isso obrigada subsecretário como você já está de saída talvez não vão surgir perguntas mas é só reforçar o que você falou aqui então ter um grupo representantes que possam participar dessa reunião com os secretários de cultura no Palácio das Artes você falou que tem sempre reunião então tem espaço para os grupos de hip hop ir lá e falar diretamente com os secretários já está convidado o Black Dom está organizar isso aí aí você vai ser a referência não é Black Dom você tem que falar no microfone porque senão quem está em casa não ouve é ali bom dia pessoal André como eu havia dito meu nome é Black Dom sou conhecido como Black Dom pela rua meu nome é Pablo Soares sou cantor de rap produtor musical capitão de Moçambique Moçambique de Santa Bárbara em Vespasiana desde os 16 anos sou líder do coletivo Chama muitos aqui já me conhecem hoje cuido da carreira do Radical Ti do ATS e de tantos outros artistas entrei essa semana para compor a equipe da Secult e como eu mesmo te disse está tudo muito recente mas a gente já estava articulando uma reunião com lideranças do aglomerado Cabana Pai Tomás e agora devido a essa conversa aqui de hoje acho melhor a gente já fazer isso tudo em conjunto e não por regiões e o Radical Ti tinha conversado com ele ontem com Wagner Gen e Dereck Carvalho para a gente fazer essa reunião lá na região do Cabana Pai Tomás eu tenho um trabalho lá com ele já há um tempo e aí foram os primeiros contatos que eu fiz devido ao pouco tempo que eu estou na Secult ali eu quero dizer para vocês que eu venho do mesmo lugar eu sou um artista periférico eu venho do Congado eu venho dos terreiros tenho meu coletivo há quase 10 anos premiado aqui em BH inclusive na Câmara cuido da carreira de mais de 19 artistas então morando em Vespasiano eu sei exatamente o que o irmão aqui disse sobre não estarmos aqui na região central e o quanto isso é difícil mas é uma preocupação que eu também passo tento passar desde quando eu estou lá para o Igor também essa conversa com os secretários dos municípios porque muita gente nossa o negro F às vezes não entende que o Estado não consegue intervir no município propriamente dito o secretário de cultura do município também é uma pessoa que precisa ser cobrada em relação ao hip hop eu enfrento dificuldades em vários municípios que passam não vou citar nenhum aqui mas a gente vai tentar articular da melhor forma eu estando nessa posição que é um cargo de audiovisual eu não deixo de ser um cantor de rap eu não deixo de ser um capitão de congado eu não deixo de ser um médium de um terreiro de umbanda tenho articulações com o pai Ricardo converso sempre com os setores para poder ouvir essas pessoas e as demandas e eu entendo o audiovisual que por mais que pareça tão distante como uma ferramenta transformadora disso tudo porque a gente não se vê nas coisas é muito pesado eu fiz há muito tempo atrás uma viagem para a Colômbia e quando eu cheguei via outdoor com pessoas pretas em posição de destaque empresários etc para mim foi como se eu estivesse vivendo em um outro planeta é totalmente diferente a importância de você se ver naquela posição então eu acho que o audiovisual ele é muito importante então eu peço a todos vocês fiquem atentos à lei Paulo Gustavo foi uma construção feita a várias mãos tem vários editais que cabem o hip hop e eu não estou falando só dos editais de audiovisual tem a parte dos editais do percentual de outras culturas entendeu que inclusive a construção foi feita citando o hip hop break grafite então é só ler com atenção que com certeza vai ser contemplado nesses editais aí também não fica focado somente no audiovisual que também a gente tem que fazer parte do audiovisual porque a nossa produção audiovisual é feita na marra eu sou amigo de Pedrão Videoclipse e tantos outros nossa produção audiovisual é feita com câmeras de baixo nível porque a gente não tem condição de comprar e a gente faz um trabalho pau a pau ali com grandes produtoras Pablo só para a gente voltar no assunto sim eu quero saber se você é referência no estado para convidar os representantes para reunião com o secretário de cultura dos estados sim além de ser a referência eu vou fazer também minha articulação através dos grupos que eu já tenho contado o estado de Minas Gerais consiga conversar com certeza porque aí outra coisa que você falou enquanto com os secretários esse projeto do Islã nas bibliotecas talvez a gente tenha mais informação porque onde tem biblioteca pública além de Belo Horizonte de Belo Horizonte os endereços para a gente acompanhar a secretária eu te mando isso aí é o Minas Literárias são mais de mil bibliotecas cadastradas mas a batalha de Islã porque as bibliotecas são municipais são bibliotecas comunitárias e biblioteca do Rede Integra Gerais são três sistemas de biblioteca e a biblioteca do estado de Minas Gerais ela automatiza e processa todos eles o projeto de Islã ele acontece na Rede Integra Gerais hoje já são nove bibliotecas com a possibilidade de expansão ótimo a gente vai ter acesso às informações a cadeira no conselho então já é uma vitória então vai ter uma cadeira do hip hop no conselho estadual de cultura para participar e acho que é importante vocês se organizarem e saber quem vai ocupar essa cadeira a partir da nação mas os outros movimentos que não estão na nação e que e por último o edital específico é só para reforçar o subsecretário está dizendo que vai ter o edital específico da Audi Blanc para atender o hip hop nos próximos cinco anos subsequentes porque a lei Audi Blanc continua e a regulamentação do decreto que eu acho importante hoje a ministra de fato vai estar lá no Palácio das Artes assinando outros acordos anunciando políticas para o estado de Minas Gerais vocês do hip hop se puderem estar lá infelizmente se a gente não está no lugar a gente não é lembrado é isso que o secretário está falando já aconteceu de não estar nos lugares ser lembrado mas é importante vocês estarem lá se tiver oportunidade de conversar com a secretária vai ser muito bom com a ministra e acompanhar essas ações do estado de pé é o que está acontecendo e a prefeitura também de Belo Horizonte a prefeitura de Belo Horizonte também tem feito trabalho inclusive a prefeitura faz um trabalho muito bom e o estado também o problema é chegar em manga chegar em matia chegar em januária só uma correção é que a cadeira é para o próximo mandato a cadeira para o Conselho Estadual de Cultura mas não deixem de participar porque também tem cadeiras da música que o hip hop deve participar se organizem e participem é importante demais ter representantes do conselho tem que dar o microfone para ela tem sido um desafio o que a Letícia está falando é o desafio das pessoas da juventude participar dos conselhos acho que tem que pensar vale transporte eu não sei como garantir a viabilidade para participar as reuniões online tem facilitado e as reuniões presenciais o estado paga isso é uma diretriz do conselho Andréia só me permita aqui talvez uma complementação mas não é só um desafio que a gente tem no município é a participação que inviabiliza você continuar gestando a sua ação então em Belo Horizonte especificamente eu estou na gerência de ações colegiadas cuidando lá do conselho também acompanhando sou membro do conselho municipal de cultura mas a gente tem uma questão que é a sociedade civil que participa ela se torna um agente público e esse agente público não pode concorrer a editais então a gente teve uma gestão que tivemos cinco pessoas do hip hop a Letícia era também dessa composição mas só que teve que se ausentar porque na hora de manter a sua cultura quem paga a conta é o projeto é a ação da ponta então essa cadeira do COSEC ela vem com todo o seu louvor mas como manter esse integrante ou essa pessoa ativa ali nesse espaço se isso não vai inviabilizar a prática dele lá na ponta isso vamos aproveitar e cumprimentar aqui os alunos do Colégio Santo Agostinho bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos é do Gutierrez é isso? Gutierrez está no oitavo ano o professor Rodrigo está aí obrigada professor trazer os alunos para acompanhar essa comissão hoje está discutindo políticas públicas para o hip hop uma manifestação cultural do povo negro que está lutando para ganhar para ter respeito visibilidade e fomento nesse momento a gente acabou de ouvir a palavra do subsecretário da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais trazendo resposta para esse grupo que está aqui obrigada secretário e aí já tem alguns compromissos muito positivos e a gente segue aqui ouvindo agora eu quero o programa Arte da Saúde são jovens que estão aqui com a gente eles também vão fazer uma manifestação cultural nesse momento vocês estão o microfone está aberto é o Eduardo Vieira Figueiredo você pode usar o microfone ali se quiser retirá-lo vai lá no microfone pode tirar do pedestal acho que é mais fácil tira do pedestal pode tirar aí ela vai chamar o Reinaldo também que é o grafiteiro depois já depois já pôs também o Reinaldo pode vir bom meu nome é Eduardo conhecido também como Ed SX Ed eu entrei no Arte da Saúde ano passado eu comecei só no grafite mesmo e tudo mais e no final do ano do ano passado mesmo eu conheci a Vesh a Daniela que acendeu aquela chama de vontade de rimar e tudo mais me ajudou e no meio desse ano eu também conheci o Milton que é o B-Boy e ele me ajudou a rimar e tudo mais e me acompanhou pode 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 até rap mano não se iluda pode crer cê sabe que eu tô sempre na minha luta no Arte da Saúde comigo na minha gang ninguém se ilude pode crer cultura de preto é muito difícil mesmo aqui viver no gueto pode crer irmão essa satisfação tem gente que se considera pardo cê sabe que eu continuo nunca tô fraco eu nunca vou pra batalha tá ligado pode pá mas sabe que mesmo assim eu posso continuar eu comecei no Racionais só que ultimamente eu tô querendo mais eu tô me tornando mais racional querendo aparecer até uma batalha lá no nacional pode crer eu faço a rio eu tô treinando eu tô tentando cê sabe que eu tô rimando eu nunca tô parando igual trem eu tô passando esses caras atropelando que tentam me parar mas eu vim aqui não vou poder atacar eu vim pra rimar e reconhecimento um pouco talvez ganhar e talvez participar de algumas batalhas e se alguém quiser me chamar é só colar que eu vou participar é assim que funciona a cultura da rua é assim que nós faz mesmo, irmão eu posso usar uma gira mas nunca falho a dicção Eduardo aí arrasou vamos ouvir a Valdirene Pereira Gomes coordenadora do programa Arte da Saúde da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte que vai falar um pouco desse projeto mas eu já dei essa sugestão aí professor do Colégio de Santo Agostinho da gente levar essa cultura pra dentro do colégio fazer oficinas Letícia deu uma aula aqui hoje mais cedo falando das várias dimensões que o hip hop atua trabalha mas principalmente lidar com a timidez pra falar a oralidade se reconhecer como negro imagino tem alunos negros no Colégio de Santo Agostinho é importante se reconhecer levar a cultura pra dentro do colégio então fica aí a sugestão professor abre a oficina lá pra levar essa moçada pra fazer formação Valdirene Bom dia e pode convidar o Arte da Saúde que vamos lá apresentar também tá então eu quero começar agradecendo a deputada que apoia muito o programa Arte da Saúde que emenda se parlamentar principalmente e assim resumidamente contar que nós temos 51 oficinas espalhadas pela cidade que a gente trabalha em Arte uma das principais premissas que a gente tem é o empoderamento das crianças e adolescentes no território como o outro colega falou as crianças tem que estar na rua mas estar na rua com segurança a gente dá o espaço direitos de acesso a elas em vários lugares que elas tem que estar e que em alguns momentos não estão então esse é uma das funções das funções do Arte da Saúde Ateliê da Cidadania que é empoderar as crianças e adolescentes a participar e aí como a temática assim o hip hop que a gente está tratando aqui a gente tem seis oficinas na cidade que trata especificamente a dança e aí eu quero dividir a minha fala com o Rei que já foi citado aqui inúmeras vezes e que ele está na oficina lá da Nordeste o Rei por favor pode falar um pouquinho da sua experiência do trabalho que desenvolve eles cancelaram uma ação de grafite que a gente estava fazendo no centro de saúde Gentil Gomes para vir aqui apresentar então Rei por favor bom dia a todos bom dia à mesa agradecer a todos que citaram o meu nome Negro F Digor satisfação encontrar com vocês todos não vou citar nome de todo mundo a Tina que foi minha aluna aqui também aluna sim quando a gente fala dessa questão de ser aluno e professor na verdade há uma relação mais de troca de conhecimento e eu já tenho quase 25 anos de cultura hip hop fiz até uma lista aqui porque é uma série de coisas eu não sei nem por onde começar eu acho que até peço perdão aqui porque eu falo muito e já discuti muito sobre cultura hip hop nessa cidade não é Laila Laila sabe o tanto que eu já bati de frente com muita gente até mesmo na cultura hip hop com relações a determinadas coisas meu nome é Reinaldo sou rei conhecido minha tag name escritor de grafite b-boy dançarino de breaking autodidata da cultura hip hop estudo sobre cultura hip hop e recentemente assim conheci um dos fundadores e pude realmente conhecer o que é cultura hip hop há uns equívocos que a gente tem que consertar com relação a essa história da cultura hip hop assim como a Letícia ela citou conhecimento é tudo tanto para a cultura hip hop porque ela deixou de ser há muito tempo movimento é uma cultura completa onde você tem a dança você tem a música e você tem a arte visual o grafite então é uma cultura completa até hoje está para existir uma cultura igual essa e aí eu vou pegar eu posso citar vários momentos porque eu acho que já circulei ministrando oficina por Belo Horizonte toda e grande Belo Horizonte e fora do estado também viajei para outros estados ministrando oficina e dando palestras sobre cultura hip hop e dizendo o que é cultura hip hop hoje trabalho no arte da saúde como arte-terapia como ateliê de cidadania também trabalho no meu rolê em contagem que é a mesma coisa do arte da saúde é uma experiência parecida represento a Spin Force que é uma das cruzes mais antigas de Belo Horizonte de breaking e que onde eu aprendi que temos que ter consciência e atitude atitude de fazer consciência de entender que você enquanto cultura hip hop você é referência dentro da sua comunidade então por exemplo eu não sou MC mas se eu tenho um microfone na mão eu tenho um poder e eu tenho que tomar muito cuidado com isso o que eu falo o que eu represento quando eu subo no palco digo MC ele sabe disso ou por exemplo dou um exemplo Racionais Praça da Estação palco quebrando Mano Brown sobe em cima do palco e pega o microfone e fala gente espera aí vamos dar um tempo e a galera toda parar então eu enquanto b-boy também tenho que tomar esse cuidado enquanto escritor de grafite que a gente está de tempo todo na rua pintando a gente também tem que tomar certo cuidado então é quando a gente fala de quando fala questão de estrutura é pra ministrar uma oficina e aí eu falo assim ah eu sou um escritor de grafite eu tenho que ter a latinha na mão pra pintar um muro e pra ensinar o moleque a fazer um grafite não toma cuidado porque aquele moleque muitas vezes ele chega pra você ele não sabe nem escrever então a gente tem que tomar cuidado com isso como é que eu vou ministrar uma oficina de grafite se o menino não sabe nem escrever e aí também tomar cuidado de transferência de responsabilidade uma responsabilidade que não é minha é do Estado a gente tem que tomar cuidado com isso a cultura hip hop não é a cultura salvadora mas ela está presente ali pra tampar buracos que não somos nós que fizemos são anos e anos de erros mas a gente está presente e a gente faz com o mínimo de estrutura querendo ou não a gente faz a gente vem da rua a gente fez na rua por muitos anos a gente dançou em frente a rodoviária ali e tendo intervenção da polícia por muitos anos a gente pintou na rua teve intervenção da polícia e das pessoas porque não entendia não tinha conhecimento culpa dessas pessoas? não mas buscar conhecer esta cultura isso é muito importante muito importante porque é uma cultura que ela é de várias etnias ela não surgiu simplesmente com os negros ela surgiu com os negros hispânicos latinos nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil por quê? porque ela é da periferia ela é do gueto ela é da favela ela é dos edulmerados e ela tem a linguagem dos adolescentes das crianças e dos jovens como foi dito aqui uma experiência que eu tive foi estar na minha casa fazendo uma arte um professor vai e me liga aqui você que é o Reinaldo você é o rei sou eu mesmo eu gostaria de convidar você para vir cá ministrar uma oficina de break aqui numa escola no Cabana Pai Tomás eu falei vou ele falou assim mas você vai cobrar? não porque eu aprendi dessa forma que conhecimento tem que ser passado para frente é por isso que essa cultura ela tem 50 anos de existência e não foi porque sugeriram que fizesse 50 anos não ela faz 50 anos porque isso vai ser está sendo comemorado no mundo inteiro e hoje nos Estados Unidos ela é reconhecida como cultura americana uma cultura que surgiu num bairro num distrito porque lá não é bairro é distrito onde que existia ausência do governo e vários que saíram da África vários que saíram do México foram morar nesse lugar porque não tinha lugar para morar parece diferente daqui? não é a mesma coisa então por isso que ela está nas periferias nas favelas entendeu? e aí eu chegando lá ele falou assim olha eu sou um professor de educação física e eu vi um vídeo seu onde você falava principalmente da sua história e que você morava aqui no bairro do Betânia e você começou aqui no Cabana e eu trouxe você aqui porque os meninos se identificaram com você e aí eu cheguei lá a molecada toda achando que eu era artista eu não sou artista eu sou artista assim da minha cultura mas eu não sou famosinho de estar na televisão estou nesses lugares ele pedindo autógrafo não, não, não a gente faz a Gracinha e tal dá um tag ali para o menino eu até explicava para eles olha isso aqui é tag e tal mas aí quando eu falo dessa questão de ser referência é nesse sentido porque ele falou assim olha e aí o reconhecimento também um professor de educação ele falou eu não tenho condições de administrar uma oficina de break para os meninos mas eu te trouxe porque você é uma pessoa que tem propriedades para falar e aí eu não sei não lembro me perdão eu não vou recordar o nome de quem falou dessas o hip hop estar nas estruturas nas estruturas escolares de estar participando dessa fomentação de estar participando porque o hip hop também é isso é história é história não é só dançar não é só grafitar não é só cantar é história também não é só mixar e aí eu lembro que o irmão também falando disso lembro que o irmão falou assim mas a gente não tem equipamento para ministrar uma oficina de DJ sabe é nesse sentido que eu falo gente não venda sonhos que você não consegue cumprir porque para ministrar uma oficina de DJ o DJ ele sabe disso que os equipamentos são caros assim como grafite assim como outras coisas então se você ilude um jovem falando com ele olha você vai ser um DJ e ele não tem condição de comprar um par de tocadixos técnicos que é mais de 5 mil você frustra aquele jovem você tem que passar o que é possível porque não é só cultura hip hop a cultura hip hop você tem por exemplo foi citada aqui poesia foi citada aqui eu tenho um aluno meu que hoje ele é parceirão meu dança junto comigo que é o West hoje ele é arquiteto e ele começou com Breaking Graffiti tem o Alan que era parceirado meu que dançava junto comigo hoje ele é professor de história nós fizemos restauração na Praça da Estação e aí pessoas vão falar assim mas o que isso tem a ver com cultura hip hop tem muito a ver foram caminhos que a gente foi abrindo através da cultura hip hop citando também que desde o ano 2000 eu participei do projeto Guernica onde a gente discutia cidade e aí só para fechar a minha fala onde pessoas não respeitavam porque somos adolescentes e havia discriminação de ser uma cultura da rua o que esses garotos estão aqui discutindo cidade gente eles estão discutindo aqui cidade por que mas quando eles viam que as nossas falas falavam de uma cidade onde que é a minha cidade onde que é a cidade do negro F do Digo onde que a gente como que era a nossa visão de cidade peraí esse jovem tem algo para dizer então assim cultura hip hop sim ela precisa de estrutura ela precisa de investimento ela precisa de estar mas e aí eu volto a enfatizar a fala da minha irmã ali precisam conhecer primeiro a cultura hip hop para depois investir obrigada rei você chama atenção a importância da responsabilidade e é isso que nós estamos aqui cobrando responsabilidade dos órgãos públicos eu como deputada estadual é meu dever fiscalizar mas também cobrar ações que atendam o nosso povo e é com isso tem do você tem um tempo ainda? porque a Seju precisava também sair e aí como é que está? não vai dar tempo vai dar tempo eu vou passar agora para a Sejuspe que também tem compromisso nós estamos fechando aqui já já vai começar depois agora já todo mundo representante de poder público Ana Carolina é isso? a Mariana Mariana Fortes Carvalho Antunes diretora de formação educacional e profissional esporte, cultura e lazer do Centro Socioeducativo está aqui representando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Sejuspe bom dia pessoal estou fazendo uma correção eu não sou de nenhum centro socioeducativo a gente é do sistema socioeducativo a gente faz a gestão de todos sim mas eu coloquei que você está aqui representando a Sejuspe Sejuspe exatamente e aí somos duas representantes somos eu e Ana Carolina eu mais diretamente ligada ao sistema socioeducativo e a Ana na política de criminalidade de prevenção à criminalidade e aí cumprimentando na senhora deputada todos os presentes na mesa eu queria agradecer a oportunidade primeiramente porque eu aprendi muito aqui eu sou servidora de carreira já estou há alguns anos na Secretaria de Justiça sempre Secretaria de Justiça tive uma trajetória na política de prevenção então em alguma medida eu acompanho a atuação das oficinas do Fica Vivo e agora no sistema socioeducativo e o que mais enriquece essa experiência que eu tive aqui hoje é de pensar na capilaridade que o Hiper Hop tem no centro socioeducativo pensando que esses meninos que estão em cumprimento de ato infracional eles vêm de territórios extremamente vulneráveis então eu gostei muito daquele professor que disse que os meninos parecem que já vêm impregnados da cultura mesmo eles trazem esse desejo dentro do cumprimento da medida sabe e essa coisa local municipal é um desafio que a gente enfrenta também tudo é mais ofertado para a região central do estado é tudo em BH inclusive a gente tem uma parceria muito legal com o CRJ eles têm um estúdio lá e eles abriram as portas e dez vagas para jovens em cumprimento de medida de internação e eu até eu vi que estava acho que a Paola a gerente do CRJ foi convidada uma grandissíssima parceira que a gente tem deixa a gente muito feliz e nos desafia cada vez mais a fazer com que essa essa política alcance os meninos que estão no interior também principalmente nas unidades mais afastadas que demandam de articulação mais local então a gente coloca a CEJUSP está de portas abertas para a pauta tenho certeza Ana o Fica Vivo é o carro-chefe eu acho da entrada mas nos centros sócio-educativos a gente tem as escolas também de segundo endereço então em alguma medida quando a Secretaria de Educação é afetada ela nos alcança também e além disso a gente tem as oficinas culturais que fazem parte dos eixos da medida sócio-educativa então o Estado de Minas na figura da CEJUSP apoia integralmente esse projeto de maior visibilidade do hip hop e ele já acontece em alguma medida partindo dos próprios jovens é uma demanda deles obrigada gente obrigada a senhora foi rápida mas trouxe uma sugestão boa essa parceria que vocês já tem com o CRJ de identificar outros equipamentos no Estado para fazer essa parceria e garantir que o jovem em cumprimento sócio-educativo em cumprimento de medida sócio-educativa possa experimentar isso também nas outras regionais do Estado acho que a gente vai continuar provocando eu acho que faltou nessa mesa a gente trazer a polícia militar porque nós precisamos também construir diálogo e parceria para pensar em protocolos para que as ações da segurança pública sejam para garantir o evento do hip hop e não para dificultar o evento do hip hop talvez com esse diálogo com a CEIJUS para a gente também consiga construir essa parceria com a polícia militar e talvez ainda é um grande desafio quando se fala de justiça obrigado secretária vamos ouvir agora Aline Franciele Lanza é do Plug Minas da Escola Centro Intraescolar de Cultura Arte Linguagem e Tecnologias bom dia também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje porque eu aprendi muito essa manhã de hoje aqui agora eu entendo muito mais a luta dos alunos que a gente tem na escola eu estou diretora do CICAUT fica dentro do Plug Minas é um centro interescolar de cultura arte linguagem e tecnologia é a única escola estadual que oferta curso técnico de artes e aí dentro dos cursos de artes a gente tem curso de dança e é trabalhado na emenda uma parte voltada ao hip hop e aí a gente tem dentro do curso alunos que são do movimento hip hop e eles têm uma luta diária que a gente faz assembleias com eles de tempos em tempo de acordo com a necessidade dos próprios alunos tem os grêmios que procuram a gente a gente faz essa assembleia e eles falam a maioria são alunos de periferia e eles relatam essa questão que a luta deles é para tirar esse preconceito que tem em relação ao hip hop e mostrar a mudança que trouxe e vem trazendo para a vida deles esse movimento sabe o tanto de questões positivas para a vida deles muitos deles afastaram do mundo das drogas muitos alunos tiveram mudança de vida mesmo e estão levando isso para outros jovens também e lá dentro da escola eles têm voz ativa e eles tentam buscar outros jovens para esse movimento também então assim hoje aqui tendo essa manhã eu entendi muito da luta deles e também uma outra luta que isso não é só eu falo dentro da dança mas das artes que eles têm é para as artes pararem de ser vista apenas como entretenimento no lugar canta para a gente dança para a gente não eles querem ver também como pessoas que fazem diferenças para a sociedade para a comunidade um todo então é isso Aline deixa eu te perguntar essa escola fica aonde? qual cidade? fica em Belo Horizonte tá gente? no Horto Florestal só tem uma do estado é a única escola do estado que oferta cursos técnicos de artes e é pouco conhecida tá? então vamos dar visibilidade a essa escola para mais pessoas acessarem mas o ideal acho que a gente vai levar para a Secretaria de Educação que a gente tenha mais escolas como essa espalhada no estado ser um exemplo pode pode sim eu queria fazer uma pergunta que sirva para o Polo Guiminas mas acho que todo mundo que também está aqui do estado possa também nos trazer é se está sendo pensado alguma celebração que está pautando os 40 anos brasileiro e 50 anos mundial do hip hop e qual o envolvimento dos agentes nessa construção se caso está sendo pautado nas instituições na verdade como eu falei os alunos os próprios alunos da escola que tem o movimento hip hop o movimento externo que a escola ela trabalha na emenda só uma parte então esses alunos é que tem essa luta de busca diária de trazer mais jovens para estar com eles dentro desse movimento sendo sincera assim a escola em si não movimento dentro do plug não até porque teve uma mudança recente essa escola atua desde 2019 antes eram outros projetos outras políticas públicas que atuavam lá dentro com vários cursos ofertados dentro da área das artes também então agora quem está na iniciativa desse movimento são os alunos e eles têm pedido buscar essa parceria sim com a escola junto à secretaria de educação mas ainda está um movimento iniciante obrigada a pergunta foi para ela mas aí depois se o restante da mesa quisesse posicionar vamos ouvir a Thelma Rodrigues ela é professora da rede municipal de educação de Belo Horizonte e está aqui representando a secretaria municipal de educação bom dia bom dia mesa bom dia pessoal presente obrigado Andréia pelo convite como ela já me apresentou eu sou professora da rede municipal de educação também sou profissional da dança estudiosa da dança e sempre estive debruçada em cima dessa linguagem especificamente eu estou com a minha colega aqui a Maricélia que ela é do núcleo de relações étnico-raciais está correto da secretaria de educação e eu sou dos programas de educação integral eu faço parte da gestão de projetos na área de cultura de dança de música essa promoção na escola em âmbito municipal das 176 escolas que compõem a rede municipal eu gostaria de atentar aqui para vocês que esse ano nós completamos 20 anos da aprovação da lei 10.639 que prevê o ensino de cultura negra africana afro-brasileira nas escolas e depois de uns cinco anos essa lei foi acrescentada do ensino de cultura indígena porque eu acredito que assim como eu aqui nós não tivemos na nossa faixa escolar uma atenção especial a esses conhecimentos que fazem parte da nossa história tão fortemente a educação ela por muito tempo negligenciou isso essa lei ela é um ganho muito forte é muito uma potência muito grande inclusive eu estou começando a falar sobre isso porque a cultura hip hop ela está aí inserida no universo da cultura negra e essa lei ela vem nos dar suporte para poder entrar no ambiente escolar o ambiente da educação é o ambiente mais propício para você criar uma cultura de uma comunidade de um país de uma cidade porque é onde as crianças e os adolescentes eles estão em sua formação inclusive cultural como eu disse para vocês eu faço parte dos programas de educação integral então eu queria contar aqui um pouco dessa história que começa em 2006 a educação no contraturno com profissionais que a gente chama de monitores eles entram nas escolas municipais para trazer oficinas de cunho artístico esportivo cultural e até mesmo pedagógico e grande parte desses profissionais são profissionais da dança e desses profissionais da dança uma boa parte vem da dança urbana do hip hop são profissionais que vêm das comunidades com uma formação em dança que vem de projetos sociais que vem desse universo que é um pouco diferenciado da dança que anteriormente estava elitizada para menos pessoas que não tinham acesso favorecidas para isso essas pessoas esses profissionais entram nas escolas também tem o pessoal da intervenção artística que fazem intervenções de grafite nas escolas e até mesmo ultrapassam os muros das escolas em um tempo antes da pandemia a gente poderia observar que a gente estava chegando perto de uma escola porque às vezes os postes os muros dos vizinhos já tinham intervenções indicando que ali era um espaço que estava aberto para a cultura e a gente observa que essa dança e especialmente hoje como a gente está falando do hip hop ela é uma gente muito transformadora dentro da escola e eu digo isso do ponto de vista de uma pessoa que eu estou na secretaria de educação mas até julho deste ano eu estava na escola como coordenadora e como professora e como professora de dança então eu vejo de muito perto a vida eu teria dezenas de histórias reais para contar sobre isso mas só para finalizar a minha fala sobre a lei 10.639 então esse ano nós tivemos a semana da educação que nós enchemos o parque municipal com milhares de crianças comemorando e fazendo esse trabalho de combate ao racismo e a gente fica muito feliz com essa participação da dança do hip hop da intervenção urbana nas escolas eu teria outras coisas mas eu só vou dizer assim que eu sou professora então a minha fala é de desafio mas é de esperança eu acredito que a escola é um grande um terreno muito fértil para que a gente possa fazer dessa cultura algo ainda mais potente algo ainda mais relevante para a nossa sociedade trazendo representatividade para os nossos estudantes nossa professora parabéns foi muito bom a senhora lembrar da lei 10.639 que fala que é obrigatório o estudo da África e dos afrodescendentes indígenas na escola tem sido um desafio a maioria das escolas não consegue identificar como trabalhar a lei a senhora mostrou que basta reconhecer por exemplo a cultura hip hop uma cultura que permeia a maioria dos alunos negros se eles encontrar espaço dentro da escola para falar viver experimentar isso cumpriu cumpriu o currículo certo e assim como a senhora diz também que a sociedade é racista a escola também vem de uma história racista então a educação ela ela vem de todos os lados a gente quer educar não só o estudante a gente quer educar a escola e educar a cidade também levando esses meninos e esses profissionais para territórios que que não tem pertencimento ainda para o parque municipal para teatros para museus para ter a cidade também se educar para ter pertencimento com essa cultura então muito obrigada lindo lindo agora vamos ouvir a Ana Carolina Marota de Oliveira Menezes é assessora chefe da subsecretaria de prevenção social à criminalidade está representando a Michele Gangana Duarte diretora de proteção à juventude fica vivo da secretaria de estado de segurança secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado obrigada deputada boa tarde já entramos aqui no meio dia cumprimento a todos e cumprimento em especial os oficineiros do fica vivo que estão participando aqui também dessa audiência é uma honra compartilhar esse espaço aqui com vocês bom o programa fica vivo é um programa que faz parte da política estadual de prevenção social à criminalidade o programa fica vivo completa esse ano de 2023 20 anos de atuação no estado é um programa de controle de homicídios que tem o objetivo de prevenir criminalidades e violências entre jovens e adolescentes de 12 a 24 anos é um programa que está presente em mais de 200 territórios do estado em 11 municípios e é um programa que promove oficinas de esporte de cultura de arte entre elas as diversas manifestações do hip hop essas oficinas elas são implantadas conforme a manifestação e o desejo e o engajamento desses adolescentes e jovens que estão presentes nos territórios e dentro do programa fica vivo essas oficinas são estratégias de aproximação e atendimento a esses adolescentes e jovens e aqui eu quero fazer um destaque muito especial aos oficineiros que são os atores na ponta que de fato implementam essas oficinas e que fazem o vínculo com a juventude esses oficineiros como o W2 como a Clara que falaram aqui são referências do movimento hip hop aqui em Belo Horizonte em Ipatinga em Viçosa e eles ajudam a criar essa referência com o movimento a criar um senso de pertencimento nesses adolescentes e jovens e criar o vínculo com o adolescente com o jovem e a partir da cultura hip hop a partir desse ofício que é transmitido ter o foco na prevenção à criminalidade além disso essas oficinas elas se constituem como espaços de redução de conflitos e de rivalidades violentas as oficinas também potencializam o acesso a redes e a serviços da proteção social as oficinas também favorecem o acesso à cidade e promovem discussões de temas diversos como a cidadania os direitos humanos participação social gênero raça cultura e as oficinas de hip hop elas entram muito nesse quesito atualmente nós temos 50 oficinas com as diversas temáticas do hip hop elas atendem em média 600 jovens mensalmente em 11 municípios do estado e eu vou pedir licença para ler um pedaço de um texto que a Michelle diretora do Fica Vivo me passou a respeito dessa atuação do hip hop dentro do Fica Vivo ao longo dos 20 anos de atuação do programa Fica Vivo a gente consegue ver a importância da cultura hip hop na formação dos jovens periféricos mineiros entendendo isso como uma maneira uma estratégia de manter esses jovens vivos criativos e também incentivar a busca por novas formas de se posicionar no mundo percebe-se que é por meio dessa vida pulsante que o movimento hip hop fomenta as juventudes sobretudo negras e periféricas através da criação de músicas rimas poesias empreendedorismo moda e também na manifestação dos seus corpos uma vertente de resistência e protesto por liberdade e pela garantia de direitos e aí deputada eu acho que isso responde um pouco a pergunta que a senhora fez no início dessa audiência de qual que é o lugar do hip hop nas políticas públicas a gente consegue observar também que a atuação desses meninos e meninas por meio da cultura hip hop apresenta três macro aspectos que não são exaustivos mas a gente consegue ver o desenvolvimento de um exercício profissional o empreendedorismo a gente consegue ver também a ocupação de espaços públicos por meio da cultura do hip hop e aí o programa fica vivo tem estratégias de levar esses jovens para outros espaços também então sair das periferias e ocupar museus os parques espaços através dessa cultura das manifestações dessa cultura também e também o aspecto da participação e do controle social através dos manifestos pela garantia de direitos no aspecto de gênero cabe mencionar também que por meio da apropriação dos microfones e dos palcos fomentados pela cultura hip hop muitas meninas e mulheres conseguem relatar situações de violência denúncia superação e justiça contra práticas que tem a violência de gênero como pano de fundo e aí para finalizar eu reforço que dentro do programa fica vivo e da política de prevenção à criminalidade a cultura hip hop tem transformado reconstruído empoderado emancipado e prevenido também diversas criminalidades e violências dentro desse público jovem mineiro muito obrigada que lindo lindo ver o estado reconhecendo o hip hop hip hop nós gravamos a fala dela vamos espalhar nos grupos do hip hop porque é muito importante ela estar aqui ela é da secretaria de segurança justiça e segurança porque vocês inverteram né secretaria de segurança e justiça justiça e segurança é muito importante que a secretaria está aqui dizendo do papel do hip hop na formação na garantia e prevenção à criminalidade a redução da violência e aí eu vou deixar algumas perguntas que vão virar requerimento porque no início do governo Zema nós passamos para o esvaziamento da política de prevenção e aí a gente fez audiência pública ouvimos oficineiros do fica vivo mas também do programa de mediação e houve uma redução do investimento nós queremos mais investimento para que a Sejusp que já é uma secretaria rica Flávio Dino chegou aqui 40 milhões para o fundo da segurança é uma secretaria que tem mais recursos hoje no estado que ela possa investir um pouco mais na prevenção e aí eu gostaria de saber como que está previsto para a LOA que virá quanto de investimento o estado fará no programa de prevenção quantos jovens hoje vocês têm atendido quando fica vivo de fato Ribeirão das Neves tinha três nas três regionais tinha fica vivo não é vitória não porque a cidade estava caótica onde o programa está é porque tem um índice alto de vulnerabilidade nós queremos saber quantos fica vivos tem no estado de Minas Gerais quantos jovens são atendidos quantos oficineiros vocês têm hoje e quantos oficineiros são ligados ao hip hop é uma informação importante para a gente trabalhar e ampliar esse atendimento e esse número de oficineiros vai para o requerimento se não tiver aí de cabeça não é um problema a gente vai mandar o requerimento vai sim pode falar respondendo já algumas de cabeça deputada hoje a gente tem o fica vivo em 32 unidades do estado a gente atende uma média de 8 mil jovens mensalmente em 360 oficinas dessas 360 50 são ligadas ao movimento hip hop a gente tem cerca de 300 oficineiros em todo o estado e um são 50 oficinas do hip hop do total de 360 que são executadas mensalmente e um parceiro muito importante da política de prevenção é a própria assembleia a partir das emendas da comissão de participação popular no ano passado foi destinado um recurso para investimento em oficinas do fica vivo e é algo que a gente tem procurado sempre potencializar também vou abrir o microfone para a plenária mas a última fala é dela mesmo se quiser fazer e quem quiser fazer pergunta coloca aqui anota para a gente o nome microfone aberto no lasco vamos aproveitar que o debate final ficou para o fica vivo eu já trabalhei na política também a conheço muito bem mas eu queria que você falasse qual que é a contribuição que o programa fica vivo a política de prevenção vem dando para discriminar qual que é a contribuição que o programa está dando para descriminalizar para que as batalhas para que a ocupação das ruas das praças aconteçam sem o impedimento em especial do principal parceiro que o programa tem que é o GEPAR ou é a polícia porque se você está institucionalizando essa presença territorial essa leitura das dinâmicas de violência no território é importante também desburocratizar porque aí você tem também como medida de contenção e de controle o uso do papel se não tem o alvará se não tem alguma coisa você impede também dessas ocupações nas ruas acontecendo então o que o programa está contribuindo e se a gente tem um investimento mais amplo no hip hop para que esses grupos de forma mais autônoma se organizem para ocupar e para realizar suas atividades sem ter inclusive uma mediação das próprias oficinas não tirando não reduzindo porque não pode perder esse vínculo mas você tem um outro guarda-chuva de projetos que esses projetos sejam investidos para que esses grupos esses fazedores da cultura hip hop que estão contribuindo e construindo ali inclusive sentidos de comunidade de pertencimento de identidade de autoproteção territorial se você tem uma ampliação desse investimento você também tem o índice de segurança ampliado mas a gente fica muito refém eu acho da dinâmica de realização de uma oficina que às vezes tem que seguir metodologias próprias tem que fazer comprovação de dados próprios e não tem ainda uma política que de fato favoreça tem um dos nomes lá que é emancipação a emancipação no programa de ação de conflitos a emancipação também pela autonomia de autogestão desse recurso para realizar as atividades você tem uma perspectiva também do programa debater nesse sentido que antes tinha lá os projetos que você conseguia ter mais investimentos eu acho que foi uma perca muito grande sim pode responder Flávia em relação a sua primeira pergunta o programa fica vivo ele tem dois eixos então o eixo de proteção social e o eixo de intervenção estratégica a polícia militar de fato é um dos grandes parceiros da política de prevenção especificamente do fica vivo e a gente sabe que o nosso papel é justamente esse de sensibilizar de conscientizar e eu acho que o programa fica vivo tem feito isso a gente tem vários indicadores e vários vários espaços formais de conversa e que são importantes também sim a gente precisa desboracratizar algumas coisas mas os espaços formais de articulação de conversa eles são muito importantes também então é justamente no convívio nessa parceria no território na ponta que a gente vai conseguindo sensibilizar e justamente isso descriminalizar o movimento e as diversas formas de manifestação então é isso que o programa tem feito nos territórios em que ele está presente e é isso também que a secretaria faz em termos institucionais em relação a sua segunda pergunta do maior investimento nesses projetos que são específicos a gente tem estudado algumas possibilidades de fazer esse tipo de investimento porque a gente sabe que para fazer às vezes é um projeto de levar os meninos para um museu ou para outros locais a gente precisa de um recurso de lanche de transporte então a gente tem estudado maneiras disso também mas eu queria deixar muito claro que os instrumentos que a gente tem hoje de monitoramento e de acompanhamento das políticas a gente tem ciência de que é preciso uma avaliação mais detalhada de qual que é a contribuição também específica do movimento hip hop também na redução dessa criminalidade e a gente tem encaminhado uma avaliação de impacto do programa Fica Vivo e eu acho que isso pode ser um dos eixos dessa avaliação para a gente poder mensurar qual que é o impacto dessa cultura também na prevenção e na redução de homicídios dolosos da juventude obrigada não tem mais perguntas eu vou voltar para a mesa para as considerações finais eu só também fico à vontade se quiser fazer as considerações finais vou começar aqui com o meu colega que está aqui do lado de Ribeirão das Neves as considerações finais é mais curtinha um minuto dois minutos só para a gente se quiser deixar alguma coisa para Fica Vivo e para o sócio educativo que ainda está aqui são duas subsecretarias bem específicas mas fica aí a sua consideração final primeiro eu agradeço todo mundo que esteve aqui e participou é importante para a gente dialogar sobre a cultura hip hop e construir juntos sempre porque é isso que a gente sempre fez mas eu queria deixar alguns questionamentos tanto para o Fica Vivo quanto para a secretaria quanto para a secretaria municipal também lá na secretaria municipal seu monitor de dança de arte ou o que for ele é contratado como o que? e você enquanto profissional também qual é a sua contratação porque é isso para quem está no mercado de trabalho formal a classificação é tudo para a gente também então é isso o seu profissional de dança é contratado como profissional de dança seu profissional de arte é contratado como profissional de arte ou ele é só mais um daqueles engodos de sempre para poder pagar tá ligado? e é isso a minha última consideração é qual a relação que realmente essa juventude está tendo com as comunidades em torno porque é isso as casas de semiliberdade são aqueles universos fechadão cheio de grade cheio de coisa e a galera não discute com a comunidade em torno e da mesma forma o Fica Vivo tem esse lugar também de esperar que o educador seja um pouco meio x9 do que está acontecendo em relação à criminalidade da cidade então como é que a gente está pensando isso aí de forma real a valorização desses atores e o risco que a gente se propõe a colocar esses atores também não sei vai chegando ali é só porque as duas perguntas são bem elaboradas e talvez mereça ter uma audiência pública para tratar só disso de como essa juventude que está hoje no sócio-educativo que virou cadeião e privatizado estão tentando terceirizar então muitos elementos para a gente discutir agora nessa audiência que tem como objetivo discutir a política para o hip hop e a contribuição do hip hop para o Estado como que o Estado está vendo talvez a pergunta demanda um espaço mais elaborado para tratar disso agora como está sendo a contratação eu acho que dá para vocês falarem tanto que fica vivo como que é feita a contratação dos oficineiros se é considerado artista se é considerado dançarino acho que vocês conseguem responder por isso que eu vou seguir aqui as considerações é massa eu vou seguir numa consideração final bem rapidinho para a gente pensar na mesma linha que a professora falou que a gente não quer só educar os alunos a gente quer educar a escola os professores e quem está ali para ter essa compreensão eu acho que a gente também do hip hop assim beleza fazer oficina de hip hop estamos ensinando a juventude e tal mas isso é bem natural deles mas eu acho que carece urgentemente de uma conversa com os agentes de segurança pública tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual polícia reparem todas as suas subdivisões infinitas de tipos de agentes de segurança deles escutarem o hip hop e deles entenderem o hip hop porque é isso lá na região do barreiro a nossa luta para conseguir ter hoje o nosso movimento acontecendo foi uma conversa pessoal minha e dos agentes meus com o 41º batalhão que é o que está lá do lado uma conversa muito direta e isso é perigoso em outro não vamos multiplicar esse efeito do próprio agente ir lá desembolar com o tenente coronel responsável pela região eu acho que a gente precisa ter alguma forma de reunir esses agentes os agentes do hip hop os agentes de segurança cada um na sua esfera e que eles escutem que eles entendam o que é o hip hop como o hip hop atua porque o hip hop é importante e que inclusive o hip hop é para eles um instrumento de ajuda de prevenção à criminalidade de conversa porque é isso um policial que chega lá não consegue ter uma conversa com a comunidade com o entorno igual eu consigo igual outros agentes conseguem e eles tem que entender que a gente é aliado nessa luta que a gente consegue auxiliar igual eu auxilio a galera que é de lá vários outros agentes conseguiriam auxiliar então eu acho que a gente tem que pensar quais seriam as formas de a gente conseguir conversar com a segurança e de uma forma que eles escutem porque é isso tem um lugar também de que a gente faz reunião com a segurança e os caras estão olhando para o alto fazendo cara feia porque não está falando não está gostando então eu acho que é pegar os representantes da segurança que de fato vão escutar e que de fato vão multiplicar esse conteúdo do hip hop para dentro das corporações deles ali de alguma forma é isso acho que a minha consideração é mais nesse sentido e também trazer os mesmos questionamentos que o meu irmão como é que os agentes que estão na ponta os arte-educadores estão sendo tratados eles estão sendo tratados só como uma ferramenta que pode ser usada pelo poder público para poder chegar na juventude e trazer de volta para eles as informações que eles querem ou eles estão sendo tratados reconhecidos pela importância que eles de fato têm acho que é isso as considerações finais o secretário responsável pelo Fica Vivo primeiro eu queria agradecer o convite falar que também eu aprendi muito e assim eu sou burocrata então assim eu vou falar realmente aquilo que está na minha alçada e eu queria primeiro deixar muito muito claro que em momento algum o Fica Vivo tem a expectativa de que o oficineiro seja X9 isso não não é a expectativa do programa institucionalmente não é isso e desde a sua criação não é isso que o programa que a subsecretaria de prevenção à criminalidade espera do oficineiro o oficineiro é o maior aliado do programa Fica Vivo e a gente reconhece esses profissionais como parceiros e essenciais para a boa execução do programa Fica Vivo nos territórios inclusive a gente tem estudado perspectivas de a gente conseguir cada vez mais melhorar a bolsa do oficineiro então os nossos oficineiros eles são contratados via MEI e a gente no último ano a gente deu um aumento dessa bolsa então a gente tem pensado perspectivas de que a gente possa continuar valorizando esses atores e no nosso planejamento para o ano que vem da mesma forma como a gente fez no final do ano passado a gente fez uma capacitação com todos esses oficineiros trouxemos oficineiros do interior do estado e temos perspectiva de replicar essa capacitação estadual no ano que vem também trazendo todos esses oficineiros reconhecendo valorizando e fomentando também e munindo capacitando essas pessoas para eles atuarem justamente como parceiros como atores estratégicos dentro do território e com a juventude porque a gente sabe que justamente são essas pessoas que criam o vínculo que tem a pegada de falar com a juventude não sou eu a burocrata de Terninho mas a gente reconhece isso a gente reconhece a importância desses atores e eu quero realmente deixar isso aqui muito explícito de que não é o objetivo não é a expectativa da subsecretaria de prevenção à criminalidade do programa Fica Vivo que os oficineiros sejam X9 a gente quer justamente o vínculo a gente quer a parceria e a gente quer cada vez mais qualificar o trabalho e a atuação desses atores que são tão caros para a gente que são tão importantes então eu estou super à disposição e eu sei que a Michele e a Flávia e toda o subsecretário enfim a gente está super à disposição para conversar e continuar construindo a respeito desse programa Obrigada Bom, então ela está dizendo que a legislação que cria a política do Fica Vivo a política de prevenção não tem orientação de que os oficineiros sejam utilizados para retirar informações sobre criminalidade e entregar as pessoas dentro do território se por acaso isso acontecer é denunciar isso é assédio isso é abuso isso é desvio da finalidade da política pública e tem canais para denunciar isso tem ouvidoria do Estado tem aqui na Assembleia tem o Disque 100 o Ministério dos Direitos Humanos então qualquer oficineiro que passar por uma situação como essa tem que denunciar porque a política tem que funcionar de acordo com o que ela foi criada vamos passar para o Nego F para suas considerações finais primeiro agradecer a Andréia a essa casa e toda a equipe que está aí loucamente ralando 24 horas para que isso aconteça e que não é de hoje que isso acontece não é uma pauta eleitoreira que a gente sempre vem às vezes em alguns casos na época de eleição conversar e eu vejo que a Andréia tem comprado essa briga do hip hop aqui na casa obrigado viu Andréia obrigado a gente sabe que poucas pessoas entendem essa cultura com a potência que ela é nós da rede da nação hip hop Brasil como eu disse a gente está no Brasil inteiro mas a gente está aqui no estado à disposição para dialogar para propor e para cada vez mais fomentar essa política pública no estado inteiro então contem com a gente a gente tem agentes em vários territórios daqui do estado muitos a gente tem dialogado não só nas esferas municipais mas no interior e desde as últimas audiências a gente vem trazendo essa pauta algumas coisas que eu queria deixar aqui para o estado e aí eu vou reforçar a pergunta que eu falei que também cabe no município especificamente na educação porque na cultura a gente vem fazendo alguns movimentos é qual é os atos ou os movimentos da celebração pela cultura hip hop dos seus 40 50 anos que tem sido feita então se o sócio educativo se o fica vivo se a educação atende a cultura hip hop trabalha com a cultura hip hop como ferramenta não deixe passar batido a celebração e a gente não está falando de uma celebração que é só festiva não é só pelo ato de fazer um show de fazer um evento e tal mas a reflexão da cultura hip hop porque um elemento que a nação prega é o quinto elemento e a gente precisa propagar essa consciência porque a gente sabe que o hip hop hoje ele invade pela rede ele invade pela onda sonora ele invade pela tela de muro pelo movimento do break mas a gente quer também propagar a consciência da cultura hip hop então a nação hip hop diversos atores que falaram aqui estão à disposição de discutir e de pensar essa programação mas que essa programação como essa audiência também seja reflexiva da importância do hip hop no território nos programas e como ferramenta de transformação especificamente para a segurança pública eu queria talvez deixar duas perguntas de coisas que foram marcos eu acho que importantes para muita gente e que a gente não vê mais um é tinha um programa chamado juventude polícia com todas as críticas que a gente tinha mas era um programa que a gente via policial grafitando cantando rap era um momento de a gente aproximar então cadê esse programa o que foi feito se o hip hop não está lá por que não está lá outra coisa é no sócio educativo a gente teve várias iniciativas muito legais e a gente vê um pouco assim a distanciamento do hip hop e o que está sendo feito no sócio educativo porque a gente sabe que os meninos cantam racionais eles cantam 500 javier eles grafitam eles dançam e a gente sabe que o hip hop pode salvar vidas exemplo vou dar o exemplo do Dexter que é o grande referência do hip hop nacional o quanto que transformou a vida dele que a gente sabe que transforma de todo mundo que pode ser uma oportunidade de vida e o outro que é que fica vivo é cadê um projeto que era edição e disposição de grafite que botava o grafite como linha de frente e que fazia uma série de coisas e esse programa projeto sei lá se é a Oscar ou se é o próprio Sejuspe cadê esse programa que era um programa de vitrine desses jovens de vários talentos que foram revelados por esse programa por essa ação e que virava revista os meninos se viam na revista e que virava publicação na internet e que virava exposição no Palácio das Artes então cadê cadê esse programa e para concluir dizer que o hip hop está aí para mudar vidas transformar pessoas e contribuir com a política pública da cultura desse estado estamos à disposição Obrigada Agora a Secretaria de Educação de Belo Horizonte Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui é sempre bom a gente ventilar e entender o que está acontecendo até mesmo para a gente poder levar para dentro das escolas questões tão importantes Eu gostaria de dizer que nos projetos que nós desenvolvemos na secretaria e levamos para as escolas a gente sempre prevê um processo antes de um evento toda a apresentação de dança ou festa ou em novembro nós temos muitas semanas de cultura afro e aí nesses momentos entre várias linguagens nós também as escolas promovem hip hop nós pretendemos que tudo seja discutido e seja absorvido pelos estudantes e pela comunidade escolar antes de que seja só um evento que seja só uma festa que também tem o seu valor mas para o aspecto da educação é muito importante que aquilo seja entendido e raciocinado como a nossa história em relação a pergunta é Diego não é Diego? você perguntou qual que é o meu vínculo eu sou professora de educação física sou concursada na rede municipal desde o ano 2000 então tem 23 anos que eu estou aí pipocando na educação e aprendendo muito mais que ensinando muito mais que ensinando eu tenho aprendido a formação que a gente tem na universidade ela não nos prepara para a realidade que está dentro da escola mas nem de longe ela nos dá conhecimento mas ela não nos dá vivência hoje eu posso dizer que eu tenho uma vivência razoável ainda tenho muito que aprender agora em relação aos profissionais que são monitores e até assim pessoalmente para mim essa palavra é um pouco incômoda porque eu conheço grandes profissionais que trabalham como monitores nas escolas eu normalmente quando eu trato com eles eu trato como professores ou como eu pessoalmente gosto de reverenciar alguém que tem um grande conhecimento e que tem uma grande contribuição para a educação esses da educação municipal eles são contratados pela CLT tem os direitos trabalhistas mas ainda existe uma luta muito grande para a valorização desse profissional e essa luta não é um estalar de dedos assim como outras categorias já começaram historicamente nós professores que estamos sempre na luta de categoria a gente também apoia a luta desses profissionais porque a gente sabe como que eles são sangue correndo nas veias da nossa escola então é isso que eu queria falar muito obrigada obrigada também suas considerações sinais eu vou procurar seu nome aqui mas fala o nome Valdirene está aí com o programa Arte da Saúde da Prefeitura eu vou começar respondendo infelizmente nossos monitores profissionais são contratados como monitores o Arte da Saúde está aí há 30 anos e ainda não foi regularizado como programa então está como projeto a gente está finalizando isso daí então para isso também melhorar a questão do recurso para que a gente possa valorizar melhor os nossos profissionais eles são contratados pela Caritas Brasileira que é uma ONG parceira que está há 30 anos com a Secretaria de Saúde na Gerência de Saúde Mental nos apoiando com o trabalho do Arte e aí como eu falei são 30 anos a gente tem inúmeras histórias para contar da intervenção da arte do hip hop da dança do grafite enfim de todas as oficinas que a gente tem aí na Vila das Crianças onde o nosso intuito principal é isso ampliar a oferta possibilidades o que vocês já sabem que todos nós fazemos aqui e aí é isso assim eu queria até deixar esse convite que no dia 19 de outubro faremos uma exposição lá na Funarte com os trabalhos das crianças então todos estão convidados a parte da tarde pode ir lá visitar a Funarte visitar a exposição das crianças e estamos aí lutando sabe para a gente conseguir essa valorização dos profissionais porque a gente reconhece que a 51 oficina que a gente tem espalhada pela cidade é possível porque esses monitores estão lá dando o seu melhor e é importante frisar que o arte da saúde são crianças que estão em tratamento e que ele entra aí como projeto terapêutico das crianças são crianças que estão em acompanhamento então quando você perguntou se os outros profissionais aqui se eles são olheiro não sei qual foi a palavra que você usou x9 nós não somos x9 mas eles são muito parceiro para levar informação as crianças comparecem ao centro de saúde por alguma demanda ou quando o responsável leva e já na oficina do arte da saúde não elas vão sozinhas duas vezes por semana então elas os monitores tem muito mais contato com as crianças do que propriamente os profissionais então em alguns momentos nossos monitores vai fazer o papel de x9 mas no bom sentido que é para continuar aí a construção do cuidado com essas crianças como parte do projeto terapêutico dele então nesse bom sentido os nossos monitores ele não não acho que é x9 mas ele tem essa relação de parceria com os profissionais de saúde para levar as informações que é pertinente é diferente mas eu só queria colocar que isso é uma forma de valorizar do quanto que eles são parceiro o quanto que as informações que eles dividem com os profissionais de saúde é importante para a gente então é só de valorização porque ultrapassa a arte que eles estão fazendo ali eles dão manutenção também ao cuidado ao acesso à saúde obrigada obrigada então estamos finalizando a nossa audiência teve três durante a audiência apareceu dos movimentos sociais três demandas do movimento organizado três demandas que eu acho que é possível a gente caminhar com a articulação política que é por exemplo criar a frente parlamentar em defesa da cultura do hip hop é possível a gente criar aqui na casa inclusive a comissão de cultura citada pelo subsecretário que tem vários deputados muito atentos à política da cultura a gente se compromete a criar a frente o outro é o fórum e o grupo de trabalho eu entendi que pelas propostas trazidas pelo subsecretário de cultura a gente está construindo isso ele falou tem uma cadeira a mais no conselho estadual de cultura específico para o hip hop e o hip hop pode ocupar outras cadeiras como a cadeira de música então já é um espaço de construção da política onde vocês podem deliberar sobre a política ele também sugeriu agora que tem um funcionário específico na secretaria de cultura para dialogar com essa cultura popular eu percebi que o jovem é colgadeiro é do hip hop ele vai ser esse canal para vocês construírem espaços de consulta e deliberação também e aí ele sugeriu de vocês participarem da reunião com o secretário de cultura do estado e falou que consegue chamar quase 700 secretários para as reuniões que tem periódicas com o governo do estado e garantir espaço de fala para vocês então acho que também o fórum e o grupo de trabalho vai sair desses espaços e eu já acho que é um bom caminho nos convoque se não estiver dando certo para a gente continuar articulando com o estado mas eu estou percebendo o governo do estado atento ao povo negro contratar um rapaz negro da cultura popular é porque ele quer de fato comunicar com vocês pode ser a comunicação que vocês queiram talvez não devolvam o que vocês esperam mas tem um espaço sendo aberto eu acho que tem que ocupar cobrar com segurança e vocês fazem muito bem isso outras sugestões apareceram aqui a gente tem também que acompanhar como a menina do Fica Viva a representante da secretaria está aqui falando que na lei orçamentária tem uma comissão aqui de participação popular nessa comissão é que você disputa o orçamento e pode parecer geralmente é 4% é pouco mas disputar o orçamento também é muito importante para que a cultura vire política pública porque a emenda parlamentar a gente tem mandado para fomentar para provocar o debate nós fizemos emenda com a emenda parlamentar teve um edital para o congado está saindo a resposta agora para atender o congado com premiação mas emenda parlamentar não é política é as migalhas do fariseu precisa estar no orçamento carimbado igual a educação saúde tem que aparecer lá e aí eu sugiro também participar da comissão de participação popular para a gente obrigar para o orçamento algo que eu vou fazer aqui com algumas informações que eu vou pedir para o governo do estado é importante o Fica Vivo Fica Vivo eu já tive muitas críticas do X9 lá mas a política está se alterando agora não é mais programa é política agora tem uma lei talvez a gente pode ampliar na lei é previsão para que os oficineiros sejam educadores e sejam contratados por concurso público como outros fica parecendo que é função meio e por ser meio pode ser terceirizado o que a gente eu defendo que é o estado todo funcionário do estado deveria ser concursado todos do que faz a limpeza até o que decide o espaço mais alto mas talvez a gente alterar a lei para garantir que os oficineiros pelo menos o coordenador dos oficineiros seja funcionário concursado e aí ter concurso para oficina específica e aí a gente começar a identificar profissionais que esse professor de dança professor de artes cênicas e não ser tratado como monitor oficineiro é processo mas acho que tem instrumentos institucionais para a gente disputar isso eu fiz alguns requerimentos a partir da escuta que esses requerimentos serão aprovados na comissão de direitos humanos na ordinária que precisa ter três no mínimo três deputados para dar coro e votar requerimento então na próxima reunião a gente vai votar o requerimento pedindo seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Turismo e Cultura e Turismo o Leônidas pedir de informação com substanciada no percentual da operacionalização em nível estadual dos recursos oriundos da lei complementar federal 195 que é a lei Paulo Gustavo destinada à cultura hip hop a lei da Paulo Gustavo como está escritando o decreto tem uma espécie de cota então tem que atender a população negra em qualquer lei agora de incentivo à cultura o que a gente quer acompanhar de perto é se de fato esse percentual de cotas vai ser atendido com a Paulo Gustavo e especificamente para o hip hop que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Secult pedir de providências para avaliar a possibilidade de criação de um grupo de trabalho que é isso aqui que a gente já falou e o fórum estadual também para discutir a política para o hip hop pedir de providência para que seja segura esse é da polícia militar eu ouvi a gente já tem feito alguns diálogos e talvez a gente consiga avançar recomendar a escola da polícia militar trabalhar com esses temas direitos humanos já está na escola de formação dos policiais mas a gente tem pautado muito que também tem a formação dentro dos direitos humanos entender o que é quilombola o que é conflito envolvendo terra e agora a sugestão é o hip hop como a Letícia falou e outras pessoas aqui eles não sabem o que é pode não querer saber pode ser mas se tiver na escola porque eles passam por formação periódica água mole pedra dura tanto bate até que fura a gente poder participar a gente já fez isso eu vim do movimento social já participei de espaço de formação falando de conflito fundiário eu acho que a gente também tem que pleitear a presença de lideranças do hip hop para participar da formação dos policiais em direitos humanos e aí um dos requerimentos é esse acho que todos eu falei que não e sobre as prefeituras a gente levantou as prefeituras aqui presentes Belo Horizonte Betim Contagem Ribeirão das Nézis Birité Sazedo Lava Itaúna Divinópolis Patinga Três Corações pedindo informação de como que está a execução do orçamento da cultura envolvendo o hip hop e sugerir que aí demanda mais articulação também com as prefeituras de criar protocolo porque assim uma pede alvará outra pede alvará assim alvará assado que a gente consiga conversar com essas prefeituras para a gente tirar protocolos para que a gente saiba o que é que elas vão exigir para a gente cumprir e depois também poder cobrar delas que não pode impedir elas têm que facilitar os eventos envolvendo o hip hop e é isso que a gente vai fazer também com os requerimentos aqui mas tem que ter articulação os requerimentos são instrumentos oficiais da casa mas demanda articulação não é Laila? É conversar no pé do ouvido do prefeito conversar no pé do ouvido um por um para que a gente crie protocolos para a gente cumprir de cá e eles cumprir de lá então é isso quero agradecer a todos que participaram foi uma audiência produtiva que bom que na sexta-feira como tem menos produção de dados nós estamos falando aqui da produção de dados mas vamos continuar em diálogo com o observatório para a gente orientar o estado também a produzir esses dados a partir do que o observatório está construindo saber onde estão os movimentos de hip hop quantos são quantos estão sendo atendidos pela prefeitura quantos não foram quantos se escreveram nas leis quantos não se escreveram qual a dificuldade em produzir esses dados para a gente avançar e adequar o estado à necessidade das pessoas e não o contrário agradecer agradecer as pessoas que vieram foi bom que nós ficamos na sexta-feira ao vivo durante toda a audiência a TV Assembleia chega quase 150 cidades até me me corrija a equipe técnica ali talvez mais cidades que está sempre ampliando isso é bom que aí a gente fomenta o debate nas cidades as pessoas também vão se formando infelizmente a gente acha que todo mundo conhece hip hop não conhece não conhece toda a estrutura não conhece as dimensões o que é trabalhado então enquanto não conhece as pessoas vão ter muito preconceito muito preconceito porque nós somos uma sociedade punitivista colonizada e a gente está descolonizando então quanto mais cidades chegar então foi muito bom que foi ao vivo e a gente cumpriu a finalidade discutiu política pública saiu daqui com compromisso do Estado e talvez com propostas para outras audiências para a gente discutir melhor o Fica Vivo e os programas de prevenção do Estado fica aí a tarefa de a gente discutir procurando aqui a finalização mas cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece os convidados os deputados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos obrigado gente